Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao workshop Temas Avançados em Direito Civil, a Boa Fé e o Dutty to Mitigate the Laws. O evento, realizado pela Escola de Advocacia Geral da União, faz parte do programa Escola da AGU em Casa, sendo mais um passo na implantação do projeto Escola Virtual da AGU, idealizado pelo diretor da Escola Nacional, doutor Danilo Santana e que está sendo implementado em parceria pelos coordenadores regionais, doutor Rodrigo de Araújo Ribeiro, da Escola da AGU na primeira região, a doutora Cristiane Uacura, da Escola da AGU da segunda região, doutora Rita Nolasco, da Escola da AGU da terceira região, por mim, Eugênio Batesini, da Escola da AGU da quarta região, que atuarei como moderador no presente requerimento, e pelo doutor Marco Aurélio Peixoto, da Escola da AGU da quinta região. Saudações a todos que nos assistem, aos colegas da AGU, aos membros da comunidade acadêmica e profissionais do direito e áreas afins. Saudação em especial aos painelistas, professores, professora Vera Maria Jacob de Ferreira, professora Fábio Sebneichel de Andrade e o professor José Eduardo Figueiredo de Andrade Martins. E aos debatedores, os professores e colegas da AGU, José Paneu Neves Xavier e João Paulo Veiga Sonho. É uma honra para a Escola da AGU receber. Uma breve contextualização do tema que nós vamos tratar. Boa fé e o doutor Mitigate de Loss. Com inspiração no sistema da Comumó, contemporaneamente tem-se debatido a norma de mitigação do prejuízo no direito brasileiro. Pioneiro foi o trabalho da professora Vera Ferreira, pode o credor ser instado a diminuir o próprio prejuízo de 2004. Passo adicional foi dado no sentido da consolidação da aplicação do Instituto no Brasil, foi dado pelo professor José Eduardo. Na sua dissertação de mestrado, acabou sendo publicada a obra, Dante to Mitigate a Loss, no direito brasileiro de 2015. Originalmente desenvolvido no âmbito das relações contratuais, o Instituto gradualmente tem sido aplicado em campos como a responsabilidade civil, que o próprio processo civil comporta em diversas situações, entre outras. Com fortes reflexos na atuação do advogado público. Daí a relevância e a oportunidade da realização do presente evento na Escola da Advocacia Geral da União. O evento vai ser estruturado em três etapas. Na primeira etapa nós teremos a exposição dos painelistas. Na segunda etapa nós teremos a manifestação dos debatedores. E na terceira etapa nós vamos abrir para perguntas e debates após as exposições. Bom, vamos dar início então. A primeira convidada que vai falar é a professora Vera Maria Jacobo Cheadeira, que dentre outras credenciais é doutora em Direito pela Universidade de Paris II, professora de Direito Civil aposentada da Universidade Federal do Rio de do Sul, parecerista e advogado. Muito mais do que apresentação formal, a professora Vera, como o evento está sendo transmitido pelo Brasil inteiro, a professora Vera com certeza é uma jurista conhecida no Brasil inteiro, reconhecida no Brasil inteiro, mas aqui em especial para nós, o Rio Grande do Sul, a professora Vera Vera tem uma forte influência em termos acadêmicos, ela 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 inspirou geração de gerações de de juristas e estudantes de Direito aqui no Rio do Sul, na Universidade Federal do Rio do Sul e outras entidades, né? Eu, em especial, tenho uma gratidão muito grande a professora, que além de ser a grande, digamos assim, impulsionadora da minha atividade acadêmica, é a minha influência intelectual em muitos aspectos da atividade acadêmica que eu desembolto. Professora Vera, novamente, é uma grande honra recebê-la aqui no Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao público, que eu não vejo, mas que segundo o professor Eugênio, estaria presente. Eu só posso agradecer o convite, que eu já, várias oportunidades, eu já frequentei a AGU, seus auditórios, até eu conheci o Eugênio num evento da AGU, que são sempre muito bem organizados e com ótimos palestrantes. Eu agradeço também as referências elogiosas que se devem somente ao fato de ele ter sido meu aluno. Os alunos, em geral, quando têm uma afinidade com o professor, eles criam um vínculo que se estende por muitos e muitos anos. É o caso aqui, meu doutor José Tadeu, que foi meu aluno, o doutor Sanyub também, o Fábio foi meu colega, apesar de ser muito jovem, mas ele começou o mestrado comigo no mesmo tempo que com alunos do professor Costa. Os que me conhecem bem sabem que eu tenho uma natureza provocativa. Eu gosto muito de provocar, porque eu acho que a provocação faz com que muitas pessoas fiquem curiosas ou tenham uma vontade de ir adiante em determinados temas. E esse tema da mitigação do dano não foi muito diferente. Eu estou fazendo essa introdução porque também não foi do nada, assim, no estalar de dedos que eu acabei trabalhando nesse tempo. Na verdade, talvez eu seja uma professora insólita e uma advogada mais insólita ainda, porque eu sempre junto as duas coisas, tanto no magistério eu uso muito a prática, e na prática eu uso muito o que eu aprendo, o que eu pesquiso, o que eu trabalho. Acho que a senhora ficou sem sombra, professora. É, agora está de novo. Eu não sei onde é que eu parei, que vocês perderam. Fomos alunos na graduação do professor Costa. E o Flávio, como é muito jovem, já conheceu o professor titular. Eu, como já sou muito mais velha, eu conheci a gestação da tese da obrigação como processo. Ele era meu professor de obrigações, e ele deixava todo mundo enlouquecido, porque ninguém entendia o que ele queria. Ele estava estudando, fazendo, escrevendo livro e testando aquilo tudo com os alunos. Vocês imaginem aluno de terceiro semestre, com toda aquela quantidade de informação. Ele era odiado pelos meus colegas. Mas tinha dois ou três que gostavam daquela confusão toda. Então, desde cedo, eu fui imantada pela boa-fé. E demorei muito para entender bem o que era, porque ele era brilhante, mas não explicava muito, ou não queria explicar. Ele sempre estava nas nuvens, imaginando o trabalho dele. E isso passou, o tempo passou, e a gente faz muita coisa. E no escritório, um dia eu tive um problema, que eu não tinha uma solução clara, eu não tinha uma regra jurídica que fosse me ajudar, porque o meu cliente era uma empresa, uma empresa boa, forte, mas o adversário era uma empresa muito maior e muito mais forte. E ele estava se portando, o adversário estava se portando muito mal, pondo em perigo o que tinha sido decidido. Era um processo que derivou em 1931. Para vocês imaginem, Keder, 17 anos trabalhando naquele processo. No fim, saiu um acordo. Mas aí eu digo que eu tenho que dar um jeito que o juiz entenda que ele tem que parar o outro sujeito, ou eu tenho que pará-lo para poder obter o que eu preciso do meu cliente. Então, eu fui atrás da obrigação como processo de novo. Eu ainda tenho a primeira edição, está todo machucado de tanto olhar. E aí eu tive a ideia de usar um raciocínio do Clóvis, que está no trecho aqui sobre os deveres de cooperação e auxílio. E, claro, a gente aprende na boa-fé que o contrato tem deveres contratuais que derivam de uma obrigação, que as partes se obrigaram e chamam de obrigação, mas existem deveres que decorrem da incidência do princípio da boa-fé, são considerados deveres anexos ou secundários, ou de cooperação e auxílio. Então, aí, na página 117, que ele explicou a cooperação que tem que existir entre as partes. mesmo se eles são antagonistas, como no caso era a situação, deveria haver uma cooperação. E o próprio credor, no caso, que era o meu cliente, ele estava preocupado com o comportamento da outra parte, que poderia perder ou malversar a importância que competiria o meu cliente. Então, isso foi um lado da ideia. E outro, como eu sei... Professora Vera, novamente deu problema com o som. Tá bom. Por outro lado, além da obra do professor Klaus, eu utilizei a Convenção Divina, que eu conhecia desde 88, quando ela entrou em vigor. Ela foi publicada em 80, mas só entrou em vigor em 88. Agora tá bom? Dá para ouvir? Tá. Então, ali tem o artigo 77, que diz que a parte que invocar na de imprimimento do contrato deverá tomar as medidas razoáveis, de acordo com as circunstâncias, para diminuir os prejuízos resultantes do descumprimento, incluídos os lucros cessantes. Caso não adote essas medidas, a outra parte poderá pedir redução na indenização das perdas e danos no montante da perda que deveria ter sido mitigada. Então, a Convenção tem um... Como aqui quase como se fosse um... Como são muitas pessoas que talvez nem conheçam ainda, o Brasil ratificou em 2015, eu preciso fazer um pequeno parênteses para explicar como é que... Da onde que saiu a Convenção e qual é a sua configuração? Ela regula a venda internacional de mercadorias, não é de bens, de bens seriam as convenções da AIA, essa de mercadorias que tem um cunho muito comercial. E ela tem uma peculiaridade, ela se inspira do direito inglês e americano, a Inglaterra nem é parte da convenção até hoje, mas há muita influência do direito inglês, que foi transplantado nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é muito mais atualizado, muito mais moderna, como a deles, do que a inglesa. Mas nessa convenção há muita influência inglesa mesmo, e alemã e muito pouca francesa. Então, esse... Mas eles não usaram, não copiaram nada, eles criaram um direito novo, a convenção representa um direito novo, um direito do comércio internacional, e é o maior e mais bem-sucedido exemplo de direito comparado, até hoje produzido pelo mundo do direito, pelos membros desses organismos internacionais. Então, eu pensei, já que na convenção a boa-fé tem um caráter mais pálido, ela avisa sobretudo a interpretação, tem um artigo sétimo da convenção que fala que a boa-fé é critério de interpretação. Por que isso? Só se refere à interpretação? Porque na common law, a boa-fé é um princípio, um estándar, que tem uma importância secundária, não tem o relevo que tem no direito alemão, tampouco no direito brasileiro, porque o direito brasileiro hoje, até por um desvirtuamento, se tornou uma... Como diz o professor Otávio Rodrigues, no prefácio da obra do Daniel, que é uma bala de prata. Mas isso aí, aos poucos, está se organizando de uma forma mais normal. É muito importante, se usa muito na civil law, mas na common law não tem grande relevo, e na convenção divina tampouco. Mas o que me chamou também a atenção, no espírito da convenção, em relação ao meu problema, é que ela tem um cunho muito comercial. O mundo do comércio é um mundo diferente do mundo civilista. É outra área. Então, aquele aspecto meio divino, meio áureo, que dão a boa-fé, agora já também está mais mitigado isso. Mas no início, quando se começou a aplicar a boa-fé, e quando surgiu a obra do Clóvis, o Clóvis não pensava assim, mas muitas pessoas começaram a endeusar a boa-fé e ela se tornou uma ferramenta para tudo. Então, no plano do direito comercial, que regula a convenção divina, essa ideia é mais pálida. Então, eu pensei que no meu trabalho, no meu trabalho como advogada, e depois como escrevi o enunciado, eu queria ressaltar exatamente isso. É que no direito, em geral, existem os casos que derivam da interpretação do contrato pela boa-fé, do controle do comportamento das partes, que é uma função da boa-fé como princípio, e da concretização, que é da forma de adaptação do contrato ao princípio da boa-fé. E, claro, também a situação da boa-fé como estándar, que é uma medida de geometria variável, que é bastante flexível, e que é adotado no Brasil nos dois sentidos, tanto o estándar como o princípio. Em outros países, só como princípio, ou só como estándar. A França, durante muito tempo, foi só como estándar. Então, essa visão mais desdobrada da boa-fé e mais comercial foi a que me inspirou. E o artigo 77, para imaginar esse enunciado, o primeiro foi um artigo que eu pus a uma interrogação, porque eu sabia que ia suscitar muito o problema, mas o meu juiz da causa, depois o desembargador, acataram tranquilamente a minha ideia, sem referir o artigo 77, mas a ideia de cooperação e de procurar evitar o prejuízo. Não havia um artigo no qual se viu que amparasse o meu pensamento, mas é dentro daquilo que se pode considerar como sendo a boa-fé, porque o princípio da boa-fé trabalha também no sentido de que as partes têm que cumprir com a lealdade, com a cooperação, com a justiça, a razão, vários tipos de conceitos que a gente pode obter da aplicação da boa-fé. Então, dentro disso, que eu considerei que, no contrato brasileiro, ainda que não houvesse uma referência nem da doutrina, nem do legislador, há o dever de mitigar o prejuízo, o conteúdo da boa-fé nessa concretização do contrato à boa-fé, haveria o recurso, em primeiro lugar, aos usos, que isso é normal, mas, no caso, não havia esse uso ainda no Brasil, mas há certos valores. Que valores? Os de cunho ético e sociais, que a lealdade, como já falei, a justiça, e, sobretudo, da solidariedade e também a equidade. Isso tem muito claro na jurisprudência internacional a respeito da aplicação do artigo 77 da Convenção. Quase todos os países signatários da Convenção, eles têm, de uma maneira ou de outra, adotado o dever de mitigar o prejuízo, até com outra denominação, que, às vezes, não usam essa denominação, mas há essa noção de que o credor e o devedor, os dois, têm esse dever de minimizar o próprio prejuízo. Também implicaram muito, quando eu publiquei o artigo e depois com o enunciado, que a expressão dever estaria errada, que não era uma lei, dever vindo da lei, a obrigação vem do contrato. Mas a expressão essa, dever aqui, não é uma imposição, é uma situação em que, até eu acho, atualmente, eu acho até que tem um ponto moral muito importante. Por que eu vou deixar o caso dos bancos, por exemplo, deixa o devedor ficar esgotado, aí quando ele não tem condição mais de cumprir, aí o banco entra. Então, situações desse tipo, que alguns juízes já detectaram e decidiram de forma que o banco deveria minimizar o prejuízo, tomar alguma providência antes que não tivesse mais nenhum recurso. Então, essa, existe também na mesma ordem de pensamento, isso o Clóvis também abordou, a chamada obrigam-reit, uma pequena obrigação que ela deve, pode ser utilizada pelo credor ou pelo devedor, a convenção fala pelo credor, mas, na verdade, os dois são sujeitos a esse dever. O obrigam-reit significa que a parte que não cumpre com ela, ele vai perder uma vantagem. Então, é um ônus, na verdade, não é um dever, mas é um ônus. E o direito suíço trabalha muito essa questão da unbrigenheit e utiliza essa denominação ao invés de dever mitigar o prejuízo. É uma é uma é uma ordem de cooperação, na verdade, como já tinha dito o Coss, que possibilita um trânsito entre as partes o comprador e o devedor, porque ele está no artigo 77 que diz respeito para compra e venda internacional de mercadorias. Mas é aplicável, como bem disse o professor Badesini, isso se desdobrou de uma forma extraordinária, não só o direito contratual e o direito civil, mas há várias áreas do direito. Até o direito internacional, o direito processual, o professor Didier, lá da Bahia, ele foi o primeiro que utilizou no direito internacional. no direito administrativo, já houve vários autores que escreveram sobre ele, mas, assim como a questão da boa-fé, que é, como disse o Rodrigues, uma bala de prata, na verdade, esse dever de mitigar, ele já está passando o que se imagina que possa ser algo razoável, algo lógico. Há poucos dias eu li um artigo sobre o dever de mitigar o prejuízo, publicado aqui em São Paulo, que fala que ele diz a respeito à função social do contrato. Nossa, aí eu fiquei meio incomodada, porque não tem nada a ver a função social do contrato com mitigar o prejuízo. Eu acho que não, mas, enfim, como o papel não refugia nada, isso certamente vai ser objeto de alguma explicação daqui a um tempo. No direito internacional tem um caso muito interessante também, que eu até aludi na outra web, que era sobre um casal que adotou uma criança à moda brasileira e foi morar, quer dizer, sem o juiz e foi morar no exterior voltar ao Brasil e se essa situação foi detectada, eles não tinham o comprovante da adoção e foram processados penalmente e quando chegou à frente da juíza, o casal disse que já tinha procurado resolver o problema, já tinham feito algumas dirigências para regularizar a situação. Então, a juíza diminuiu a pena, dizendo que eles tinham minimizado o próprio juiz numa situação dessa de adoção internacional. Então, é realmente um tema que eu acho que diz respeito à própria vida e à própria... Todo mundo procura, deve procurar diminuir o prejuízo. Acho que até que é um sinal de má fé no sentido subjetivo. Quem pode evitar o prejuízo não fazê-lo. e aí vai ser penalizado, como tem aqui no artigo 77, nos comentários do artigo 77. Tem vários comentários a respeito desse tema. A parte que possui direito à indenização por perdas e danos deve mitigar os seus prejuízos. Ele deve tomar todas as medidas necessárias, etc. Eu não vou ler o artigo porque também tenho que dar lugar às outras pessoas. Mas quem se interessa pela origem desse tema, o que é bom, a gente conhece como ele chegou aqui, mas a origem é bom sempre olhar de onde veio, porque a gente aprende mais, sabe, melhor manobrar com isso. Então, há vários comentários da Convenção de Viena, artigo por artigo, mas já existe um muito bom traduzido para o português, a obra da professora de Viense, que tem jurisprudência do mundo inteiro e é recente, e foi traduzido para uma equipe da URGS, uma equipe do Paraná e uma equipe de Minas, de professores voltados para a área. A minha parte aqui dos gaúchos, dos meus alunos da URGS, foi toda revisada e é bastante interessante. Mas existe na internet quantidade de comentários também, do professor Will, que foi dos primeiros, e os alemães também, e o professor Krodo Witt na França, que tem um ótimo comentário. Enfim, material não falta. E eu espero que esse esse primeiro impulso que eu dei por necessidade, por necessidade do advogado, ele se desenvolve cada vez mais e melhor, porque hoje há muita gente se deprimindo sobre isso e perceberam os juízes também que é importante essa ideia de cooperação, de solidariedade, de justiça, de equidade. Então, eu acho que já passei do meu tempo. Passei? Tranquilo, professora Vera. Quanto tempo falta? Na verdade, nós tínhamos tipo de entre 20 e 25 minutos, já estamos dentro do horário, a senhora fique à vontade para fazer conclusões. uma última referência que eu até tinha trazido um roteiro, mas eu sou rebelde, eu me rebelo contra o meu roteiro, mas é uma coisa meio informal aqui, não, é uma aula, então acho que dá para conversar antes de fazer uma conferência. Também eu posso justificar o porquê disso, em primeiro lugar a necessidade, eu já disse, em segundo lugar a curiosidade, e em terceiro lugar algo que eu tenho arraigado e que tem me ajudado muito e que eu sempre falo para os meus alunos desde a graduação, agora não tenho infelizmente mais alunos de graduação, que é muito importante de ir comparado à utilização do que outros povos fizeram, outros sistemas fizeram, antigamente os comparatistas mais renomados eles encostavam um direito no outro, o direito brasileiro comparado com o direito francês, o direito alemão com o direito italiano, mas eles não entravam dentro de cada direito, não havia uma influência, eles apenas diziam que era diferente, que foi a primeira ideia, a primeira ideia era a semelhança, depois as diferenças, que hoje em dia se faz muito pelas diferenças, mas sobretudo o que é muito importante é que houve uma abertura dos sistemas, essa circulação de modelo jurídico é uma coisa bem antiga, hoje em dia ela é muito maior porque antes se adotava um sistema inteiro, o Brasil adotou as ordenações, 90% dos europeus adotaram o código napoleão, o BGB foi adotado na Áustria e outros países influem na Alemanha, o Japão adotou o BGB em parte, então, mas o que se faz hoje muito é a adoção de pequenas pequenas partes de uma legislação ou de uma doutrina, então isso é o Patrick Glenn, que é um professor americano, ele faleceu a pouco, ele era genial esse professor, eu conheci muito, ele chama a integração dos sistemas e essa integração dos sistemas é aumentada pela prática, no meu caso, eu consegui fazer isso por causa da prática, não que eu fosse um genial, mas o advogado precisa encontrar uma resposta, né, e o benefício desse uso do direito comparado com o uso interno dos sistemas é essa abertura, então eu fico, agora, por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito, que eu achei no livro do professor François Oste, que é um belga, que é, ele fala, é um gênio, ele fala sobre, muito pelo direito comparado, ele é muito favor do direito comparado, ele diz que, antigamente, o direito comparado era como um filatelista que pega um selo e cola no álbum, depois cola outro para outro país, eu sei porque eu fui muito tempo colecionadora de selos, mas é verdade, antigamente, se pegava um sistema e se encostava no outro, aquilo era, assim, tipo um diretantismo, ou entomologista que gosta de insetos, ele cola numa tábua os insetos de diferentes espécies e tal, mas não leva a nada a isso, é uma coisa egoísta, enquanto que esse movimento que hoje se sente, essa abertura, porque a tendência é, não digo uniformizar, mas harmonizar porque o comércio é mais rápido e mais tranquilo e menos litigioso se as partes têm algo em comum, então já tem a convenção de venda, tem outros, pode, 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 de contratos, princípios de um hidroar, mas a convenção de venda tem um papel muito forte porque ela é impositiva, ela é adotada, ratificada pelo governo, ela se torna a lei nacional, então é um conjunto de regras que não, que tem certo parentesco com outras, mas que não são idênticas às outras, são dela, única, que está entrando no mundo inteiro mediante essa aplicação da convenção e no nosso caso aqui, nesse, nesse, em outros casos, eu também usei a convenção na abertura, alargamento do, do artigo 113 do Código Civil, incluir as práticas das partes, hoje em dia o Código Novo, a alteração do Código Civil com a lei nova de 2019, coloca as práticas das partes, eu tinha isso do, do, da, da convenção, também o artigo nono da convenção, eu apliquei na interpretação do artigo 111 do Código Civil sobre o silêncio, que o Clóvis ajudou nesse ponto, ele trouxe essa, na discussão para o Mulher Alves, que foi o que escreveu a parte geral, ele incluiu, por sugestão do Clóvis, o silêncio como aceitação desde o que seja sujeito a certas regras, e ele é exatamente de reprodução do artigo 9 da convenção, então, devagar, o nosso direito fica mais ampliado, a prática precisa disso, e a magistratura também, o juiz pode criar deveres novos, é o caso, por exemplo, que na Alemanha há anos se faz, o professor Fábio sabe muito melhor que eu, daquele sistema dos grupos de casos, aqueles casos que são decididos por um ou outro juiz, ou tribunal, no fim, se formam como se fosse a parte, porque eles não seguem exatamente aquilo que é comum, e então, são casos mais difíceis e que formam os chamados grupos de casos. casos, existe gente favorável a essa tradição e outras ideias favoráveis, e quem tem recurso ao alemão pode ler o arquivo da Praia Civil, três artigos, um de 92, outro de 94, outro de 2004, onde três professores, um a favor dos grupos de casos, outro contra e outro que dão meio termo, e aqui no Brasil já não se trabalha muito essa questão dos grupos de casos, mas essa ideia de precedentes do professor lá do Paraná talvez tenha se inspirado disso, eu não tenho certeza, porque eu acho que ele é mais pró-direito italiano do que direito alemão, e é processo, não é civil, mas eu acho que eu já falei demais, como sempre, e eu quero agradecer muito a oportunidade e fazer, assim, um apelo a que todas as escolas de direito deveriam ter uma cadeira de recomparar, ainda que fosse só o mínimo, para as pessoas não caírem das nuvens quando aparece um conceito diferente ou uma prática diferente, porque tudo isso tem resposta nessa disciplina que é tão importante e que entre nós ainda não tem o devido lugar no currículo acadêmico. Eu agradeço mais uma vez e agora eu acho que eu não sei quem vai, o Fábio, eu acho. Eu retomo, professora Vera, eu retomo a palavra. Nós que agradecemos muitíssimo a sua manifestação, nós sempre aprendemos demais, eu sempre aprendo demais quando discuto. Que é legal! Não só em termos de direito civil, mas a erudição que a senhora possui em termos de direito comparado, até não pude deixar de me lembrar que a senhora foi quem fez a tradução do livro do professor Rodolfo Sacco, a introdução de direito comparado aqui para o português. Uma obra muito interessante com relação a questão dos formantes jurídicos e outras questões. Eu só vou pedir um minuto, isso é uma coisa que eu nem deveria falar em público, mas é que me tocou muito, eu levei três anos para fazer aquela tradução, foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida mais difíceis, porque ele cria palavras, ele inventa palavras, e quem me pediu para fazer a tradução foi o Mauro Bussani, que era direto aluno dele. E há dois anos atrás eu fui convidada para o aniversário de 94 anos do professor Sacco, em Turim. E eu fui, claro, e lá estavam várias pessoas, e os únicos brasileiros eram o professor Valdião. E o Rodolfo Sacco nunca conversou comigo, nunca me disse nada, nunca falou nada, ele é uma figura incrível, assim, né? E quando ele está bem-humorado é ótimo, mas quando não está ele é uma primadora. Todo mundo tem medo dele, mas ele ainda dá aula e faz mil coisas. E aí o professor Valdi levou o livro, eu não levei o meu exemplar para pedir um autógrafo para ele. E depois o professor Valdi te almoçou junto, era um evento enorme, e ele sentou comigo, disse, tem uma coisa para te contar, eu disse, o que é professor? Ele disse que a tua tradução é muito boa, e sabe que eu comecei a chorar? Porque eu tinha passado tanto trabalho com aquilo que era uma coisa assim que não tinha como, de outro jeito, era impossível. Às vezes eu telefonava para o Mauro, e dizia, vou brigar contigo, o resto da vida me arrumasse esse trabalho infernal. Mas, na verdade, é a única obra, não tem um artigo dele traduzido em português. e foi, valeu, primeiro, quando eu olho para trás, agora não me lembro mais do que eu sofri. Já traduzi outras coisas, mas eu não desejo a ninguém ter outra, ter essa tarefa. E ele ficou cada vez mais complicado, ele agora é mais, mais difícil, mais hermético, mas é gênio, ele é um gênio, é uma criatura incrível, com 94 anos, tudo que ele faz ainda, valeu tê-lo encontrado. Eu já tinha encontrado antes, mas nunca tinha falado com ele. Sensacional, professor Avia. Muitíssimo agradecido. Na verdade, nós vamos dar andamento ao evento, e, no final, nós teremos uma interação maior entre os panelistas e o público também. Eu vou dar o prosseguimento, então, passando a palavra para o colega professor José Eduardo Martins, José Eduardo Figueiredo de Andrade Martins, que, dentre outras credenciais, é doutor pela Universidade de São Paulo e professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mais do que isso, José Eduardo é um grande amigo, tivemos a oportunidade de nos conviver em 2018 na Universidade de Chicago, é um brilhante colega, jurista, civilista, que tem se destacado num set contemporâneo de Direito Civil. José, além disso, ele é autor da obra D'Antitude de Gay de Loss, que nem eu referi no Direito Brasileiro, que nem eu referi inicialmente. José Eduardo, uma grande honra recebê-lo aqui na escola, se tem a palavra, prova em torno de 25 a 30 minutos. Muito bem, muito obrigado. Primeiro, agradeço o convite do amigo Eugênio Batesini por estar participando aqui desse evento, fico muito feliz. Como eu falei até para ele ontem, estou devendo uma visita pessoal já para ele faz tempo, mas a pandemia veio ainda para piorar mais ainda a situação, então, fico aumentando a minha dívida, daqui a pouco vou ter juros, correção monetária. agradeço também a presença dos demais panelistas, aqui também compondo a mesa, doutor José Tadeu, Fábio de Andrade, João Paulo também, e coloquei por último, mas de propósito, também agradeço a professora Vera Fradeira pela oportunidade de poder aqui estar ao seu lado, e aqui pelo menos na minha tela, pelo menos, eu estou justamente ao lado dela aqui, e eu fico muito feliz porque a professora Vera Fradeira foi a inspiração para o meu estudo do Dutty Mitigade Loss, se ela começou inspirando, vamos dizer assim, a literatura jurídica brasileira inteira, eu fui um dos frutos aí também desse estudo, e foi curioso o jeito, inclusive, como eu comecei o estudo do Dutty Mitigade Loss, porque eu era um recém-formado em 2011, perdido, tentando pensar qual que ia ser meu tema de mestrado, então, eu estava pensando em prestar lá na USP, a época, do tema do mestrado, não sabia, não sabia, eis que eu vi uma fala do professor Pablo Stolze, falando sobre o tema de boa fé, mas ele mencionou esse tal do Dutty Mitigade Loss, eu fiz assim, que ele, hum, interessante esse negócio, né, daí com aquela cara e coragem, morrendo de medo de ir graduado, mandei um e-mail para o professor Pablo Stolze, falou assim, conte-me mais sobre isso, onde eu acho mais sobre isso, e daí ele me indicou os estudos da professora Vera Fradeira, e daí a história, né, então, montei meu projeto de pesquisa, comecei a me dedicar aí, até lançar o meu livro aí, né, mostrar aqui, parece até que é merchandise, mas não é, é só para mostrar aqui que eu lancei, então, meu livro aqui sobre o Dutty Mitigade The Loss em 2015, baseado aí na minha dissertação de mestrado, concluído em 2014. E minhas preocupações aí sobre o Dutty Mitigade The Loss, eu já digo até para todos que estão me assistindo, eu sou um pouco, assim, chato, com aquelas questões de técnica, terminologia, então, minha ideia foi muito mais, assim, tentar entender aonde que se encaixa esse Dutty Mitigade The Loss, quais são os elementos, como que eu posso aplicar, e sempre com aquele receio que nós temos hoje em dia, que eu lembro que lá em 2011, 2010, já era forte, mas estava ainda em crescimento e hoje explodiu, aquela ideia, como que a gente faz para aplicar boa fé, para aplicar dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, de um jeito que seja igual para todos, que não dependa tanto aí da cabeça do juiz, digamos assim, para decidir naquilo que acha que é o mais justo no caso concreto. Então, eu falei assim, vamos tentar pensar um jeito de aplicar essa mitigação numa regra, pelo menos estrita aqui, para tentar trazer alguns parâmetros. Aí, então, comecei a pensar, falei, vamos pensar, então, primeiro pelo conceito. Primeira ideia do conceito, a gente pegou aquela concepção própria que veio lá do Common Law, que era a ideia voltada à responsabilidade contratual. Então, eu fiquei pensando comigo, será que só na responsabilidade contratual é possível ter o due to mitigate the loss? E eu resolvi, então, também estudar e ver se na responsabilidade extra contratual seria possível. E verifiquei que sim. Entendi, então, que tanto no caso de inadimplemento, quanto aí no caso de um dano causado, a parte que foi prejudicada tem que agir, então, razoavelmente para mitigar o seu próprio prejuízo. quando isso tiver no seu alcance, porque senão, se ela, o dano não for evitável, aí ela tem direito à indenização integral, mas se for evitável, nesse ponto que o dano é evitável, ela teria, não teria direito à indenização correspondente se não tomasse as medidas de mitigação. Então, parti dessa ideia e falei assim, muito bem, vamos, então, tentar aqui pensar, primeiro, qual a natureza jurídica, qual o fundamento do Dutmich K. Delos? E já fiquei bem feliz com a fala da professora Vera Fradeira também, que já concordamos realmente em muitas coisas aqui. Primeiro, a questão do princípio da boa-fé. Para mim, de fato, boa-fé é o fundamento aí do Dutmich K. Delos, mas aí, o que que eu, que a ideia vem da minha chatice, eu falo, mas a minha chatice não é coisa de questão porque não tem, vamos dizer assim, mudança na prática, efeito prático disso. Mas, aonde se encaixa o Dutmich K. Delos? Porque eu vi que muito da doutrina, até pela fala da professora Vera Fradeira, se eu estiver falando errado, já pode abrir o microfone e falar, você está falando besteira de mim, Eduardo, né? E você, que eu vi é o seguinte, que está dentro do dever de cooperação, né? Esse dever aí, de lealdade da parte que ela, então, estaria dentro da mitigação. eu trabalho um pouquinho diferente, porque, quando a gente fala de dever de cooperação, a gente está falando daquela natureza de dever jurídico, e aí eu já discordo da ideia de ser um dever jurídico a mitigação, mas que é um ônus jurídico, na verdade. E daí eu falei, então, eu não posso colocar dentro de dever. Onde eu vou encaixar o Dutmich K. Delos, então? Então, eu fui pegar as funções da boa-fé. Função interpretativa, ok, não tem como encaixar, criadora de deveres jurídicos anexos, daria na mesma, e daí tem aquela função de delimitação do exercício de direitos subjetivos, que a gente encaixa o abuso do direito. Então, eu falei, opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou delimitando justamente o exercício de um direito aí do credor de ser indenizado, para falar, olha, você podia ser indenizado até esse ponto. Depois, esses danos evitáveis que você não evitou, você não pode ser indenizado. Então, eu falei, opa, então, para mim, o fundamento dentro da boa-fé está nessa função delimitadora dos exercícios de direitos subjetivos, ao lado do abuso do direito, como se fosse um novo desdobramento dessa função. Daí, a gente encontra na doutrina outras explicações. que seria dentro da culpa concorrente tão somente ou do de mitigate the loss. Por que que eu discordo dessa concepção de estar dentro da culpa concorrente? Primeiro, em razão do fundamento da própria culpa. Porque se você é atribuído culpa a alguém, é porque ele tem algum fundamento por trás para você atribuir a culpa. Algo aconteceu para você ser culpado. Então, você tem que ter uma relação de causalidade, que eu não consigo encontrar tão nitidamente no caso da mitigação. Por quê? Você não contribui com o dano ali no momento em que você deixou de mitigar, mas, na verdade, você impede a ocorrência dos prejuízos. Você deixa, melhor dizendo, de impedir os prejuízos. Então, você não tem uma contribuição para o dono, para a criação dele, mas você tem uma omissão aí que, a meu ver, não forma uma relação de causalidade. E, para piorar, que, a meu ver, é que é a boa-fé que resolve o problema. Não existe uma valoração na própria conduta do credor, que essa valoração aí, para mim, é imprescindível, que você não pode simplesmente verificar por meio de fatos, mas você tem que olhar o comportamento, as intenções, aquilo que ele transmitiu, bem na ideia de boa-fé objetivo. E já vi defesa também de alguns falando da culpa exclusiva da vítima. Mas, daí, para mim, culpa exclusiva da vítima, daí que quebrou de vez. Porque, se você está falando de culpa exclusiva da vítima, então, por que você está falando de indenização? Não tem nem sentido, a meu ver, mas, enfim, já vi defesa desse tipo. Então, a meu ver, está dentro lá do princípio da boa-fé objetiva, nessa função aí, delimitadora dos exercícios de direitos subjetivos. Muito bem. Daí, então, a gente parte para o problema. por que que eu tive questão aí de afastar o dever jurídico e ir para o ônus simplesmente? Não vou me repetir, mas a professora Vera foi excepcional quando ela falou lá das Obligan Heights, lá que também, eu fui atrás desse fundamento aí, eu vi no estudo dela, falei assim, deixa eu dar uma olhada nisso também, quero ver o que é esse monte de coisa. E, realmente, aquela ideia de um dever menor, pequenininho, que eu traduzi aí como a ideia do ônus dentro do direito brasileiro, né, em que pese já vi posicionamentos contrários também, outros entendendo que não seria o ônus, seria ainda uma outra categoria, mas, ao meu ver, no que a gente tem de instituto jurídico, estaria dentro da ideia de ônus. e por que ônus de mitigação e não dever de mitigação? Em razão da exigibilidade, porque eu pensei, veja, pegando até um pouco da fala da professora Vera, a gente tem dever, de um lado, a gente tem direito do outro, o que significaria dizer o seguinte, que o devedor teria o direito de exigir do credor que ele mitigue o seu dano, mas, veja, o credor está sendo afetado no seu próprio patrimônio, e salvo em algumas situações que eu vejo aí excepcionais dentro do nosso sistema jurídico, eu posso me desfazer do meu próprio patrimônio. Se eu não quiser ficar com ele, jogo tudo fora, não quero aqui falar mal, nem contrariar a ideia, por exemplo, do ministro Fachin, quando ele falava da ideia do patrimônio mínimo e tudo mais, pelo amor de Deus, questões de herança, tudo mais, que eu sei que temos que ter essa reserva e tudo mais, mas, via de regra, temos disposição, tanto que fala que são direitos disponíveis, direitos patrimoniais. Então, se a pessoa não quer evitar o dano, não quer, então, mitigá-lo, por consequência, não vai ter a indenização para ser ressarcido daquilo que perdeu. Então, primeira ideia para mim é essa ideia da exigibilidade, não tem como você exigir. Não sendo exigível, se encaixa, para mim, na ideia do ônus, porque o ônus você cumpre se você quer receber algum benefício. Só pensarmos aí no exemplo do ônus probatório, que se eu quero uma sentença procedente, eu cumpro o ônus da prova. Se eu não cumprir, não recebo o benefício da sentença procedente. Mesma coisa aí, para eu receber a indenização, realizo atos, que daí eu serei ressarcido dos prejuízos, além daquilo que eu gastei para poder, então, mitigar o meu prejuízo. Então, minha ideia ficou que a gente tem um ônus de mitigação e não um dever de mitigação. Até aqui, bastante questão, vamos dizer assim, doutrinária, e que a gente chega, no fim, no mesmo resultado. É, por lá, pode seguir 30 caminhos diferentes, mas a gente está chegando no mesmo ponto aqui, que a norma de mitigação está dentro do nosso ordenamento jurídico e precisa ser aplicada. O que me incomodou que daí foi o tema da minha dissertação, que daí até o meu orientador à época, o professor Eduardo Tomás Evícios Filho, começou a falar assim, será que você não copiou isso de algum lugar? Não, ele não me conhecia direito, ainda ele achou estranho, porque ele falou, de onde apareceu essa ideia do nada? Eu já tive que explicar para ele, ele falou, então, tá bom, então, só tenta achar algum fundamento mais sólido para mostrar a sua ideia, senão vai parecer que você plagiou de algum lugar isso daqui. Mas a ideia é que foi, inclusive foi num sábado à noite, meia-noite, meus pais já estavam dormindo, eu acordei eles porque eu tive a ideia, falei assim, vê se faz sentido. Eles nem são da área jurídica, minha mãe é advogada, mas não exerce há muito tempo, meu pai é arquiteto, ouviram falar minha ladainha, eles concordavam, falaram assim, vai que é loucura, melhor não contrariar a loucura desse cara, falando essas coisas sábado, meia-noite, deixa ele, coitado. Então, aceitaram lá, ouviram e falaram que fez sentido. O que que era a minha ideia? Explicar o que que é essa possibilidade razoável do credor evitar ou minimizar seus prejuízos. O que que é razoabilidade? Você está falando, pronto, esse maluco aqui acha que resolveu o problema de proporcionalidade e razoabilidade de séculos. Não, não resolvi, mas a minha ideia era dar um parâmetro tanto para o credor quanto para o juiz, para que ele saiba quando deve agir com razoabilidade ou identificar a razoabilidade na atuação do credor, com o juiz observando isso. E daí eu coloquei alguns critérios, alguns parâmetros para se perceber isso. Vou falar aqui bem rapidamente porque o negócio se estende, é um capítulo inteiro só sobre isso e eu dou exemplo e coloco tabela para mostrar, para justificar a minha ideia e tudo mais, coloco número e eu não vou cansar todo mundo aqui com esse monte de número. Mas a ideia é a seguinte, uma primeira etapa voltada ao credor que ele vai determinar se tem que cumprir o ônus da mitigação. Primeira etapa, ele tem que olhar a adequação, que parece a ideia do Alex aqui. Quer dizer, ver se aquela medida fomenta o fim almejado, se pelo menos serviu para tentar mitigar. E aqui, convenhamos, se a pessoa tem um pouco de racionalidade, tem um pouco de humanidade, sabe, está dentro das suas faculdades mentais, adequação, você consegue passar por esse filtro. Então, a medida foi adequada. Ótimo. Vamos para o segundo filtro. Segundo filtro, eu falei, chamei de periculosidade e onerosidade. Para dizer o seguinte, olha, a medida foi perigosa? Trouxe um risco de vida para alguém, para as pessoas em volta, você tomar essa medida ou não? se for perigosa, se for perigosa, não tem que mitigar o dano. E onerosidade? Se você vai gastar mais tentando mitigar do que, de fato, assumir o prejuízo. Por quê? Você não pode gastar mais para tentar minimizar um prejuízo do que tomar o prejuízo, que, para mim, é irrazoável isso. Então, se passar por esses filtros, o credor tem que mitigar o dano. Então, é muito bem, o credor tomou essa medida. Vamos lá para o juiz agora. O juiz vai ter que avaliar. O que ele vai fazer? Ele vai olhar também a adequação da medida e, obrigatoriamente, ele tem que olhar a periculosidade ou onerosidade. E aí, começa a análise combinatória, digamos assim. Por quê? Ele pode ter tomado uma medida perigosa e ele vai ter direito à indenização até um certo ponto. Onerosa. Pode haver a possibilidade de uma medida que não era nem onerosa nem perigosa com uma perigosa, com uma onerosa, com uma perigosa e onerosa ao mesmo tempo. E daí, ele vai moldando, e daí eu vou fazendo toda a explicação lá de cada caso, como que deve ser medida essa indenização. Daí, tem mais filtros para o juiz. O que ele vai olhar é a eficiência dessa medida, se foi total, se foi parcial ou não teve eficiência nenhuma. Então, aí, os economistas, análise econômica do direito, né, Eugênio? Aí, tomar cuidado, que eu não estou falando naquela ideia de eficiência própria, a Caldor Ricks, né, de Pareto, daquela medida, mas, assim, se funcionou ou se não funcionou a ideia de eficiência aí. Então, até depois, anos depois aí, que eu comecei a analisar um pouco mais, ver um pouco de análise econômica do direito, até fiquei um pouco arrependido de ter chamado de eficiência aí, porque ele devia ter colocado um outro nome para não ter dado tanta confusão, né, porque eu vi que uma galera já começou a ficar meio brava com esse nome que eu utilizei. Quem sabe, uma segunda edição, aí talvez eu mude o nome, então eu falo assim, evoluir no meu pensamento, que a gente gosta de falar no direito, né? E daí, então, no final, vista a eficiência da medida, lucratividade, porque se com a medida mitigadora teve algum lucro, é como se fosse uma auto-indenização, e com a auto-indenização, você tem uma redução do valor indenizatório que ainda deva ser pago. Então, veja, nessas duas etapas, eu acho que eu consigo pelo menos trazer alguns parâmetros mais seguros para o que é uma atuação razoável, para não ficar tanto aquela ideia de eu sou daqui de Campinas, vamos dizer, um magistrado aqui em Campinas, eu acho que foi razoável. Daí, lá no Rio Grande do Sul, vem um outro e fala assim, não, aqui não é razoável. Daí no Paraná, fala, foi razoável. E fica aquela loucura da jurisprudência, daí chega no STJ, cada turma fala uma coisa, e a gente não sabe como que resolve o problema. Então, era para trazer, pelo menos, uma certa orientação. E isso eu fui mostrando depois com alguns temas, alguns julgados, tudo mais, para mostrar quando foi obedecido, quando que não foi e diversos tribunais. Bom, além disso, eu coloquei também um outro pressuposto, que eu chamei de pressuposto de exigibilidade processual. O que é essa ideia? Que você só consegue falar de mitigação quando você tem conversão em perdas e danos, quando você tem aí prestação equivalente. Por quê? Se você tem execução forçada, como é que você vai mitigar? Eu mando entregar um cachorro. Ah, tem que mitigar, então tem que cortar um pouco da obrigação, então corta o rabo do cachorro e entrega ele sem rabo. Então, achei estranho isso aí. Eu falei, isso aí tem que fazer medida monetária. Então, aí a gente tem que fazer essa transformação, indenização de perdas e danos para poder falar de mitigação. se for execução forçada, complica um pouco a história. Muito bem. E daí, diante de tudo isso, para também não estourar meu tempo aqui e tudo mais, gostaria até de destacar onde que a gente pode também encontrar algumas questões aqui da mitigação e algumas outras aqui que eu acho interessante que eu acabei me deparando aí também na minha vida profissional, acadêmico e tudo mais. que a gente funda no Boa Fé, logicamente. A professora Vera Fradeira já falou com muita propriedade do artigo 77 da convenção, da SISG, eu gosto de chamar de SISG ela. Também, nós encontramos no próprio, que a professora Vera não mencionou, mas eu vou mencionar, o enunciado proposto por ela, o número 169 da terceira jornada de direito civil, que fala do princípio da Boa Fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo, que é, para ela, para mim assim, foi que, além do artigo dela, ainda que divulgou efetivamente a ideia no Brasil, aqui, chamou a atenção de muita gente, daí eu falo de novo obrigado pela contribuição, e digo também dos artigos 769 e 771 do Código Civil que falam do contrato seguro, porque eles falam aí que deve haver comunicação do segurado ao segurador no caso aí do incidente, para que não haja perda da garantia, no 769, no 771, que fala que pode perder a indenização se o segurado não tomar as medidas, as providências imediatas para minorar as consequências, né, então aí, especificamente para o caso do contrato seguro, e, recentemente, a oitava jornada de direito civil, que eu juro para vocês, não foi proposta minha, tá, não foi, tanto que eu fiquei feliz, e vai saber se a pessoa que fez essa proposta, eu falo isso em toda vez que eu tenho que falar sobre o último de gay delos, eu falo isso, porque eu tenho esperança que um dia eu encontre essa pessoa, mas essa pessoa fez uma proposta aqui de interpretação do artigo 944, responsabilidade extra contratual, para aplicação da mitigação, e a forma como ela formatou a ideia é muito próxima, se não igual, daquilo que eu defendi, né, que é o enunciado 629, então, se por acaso vocês estiveram assistindo-nos aqui, né, por favor, me mande uma mensagem falando que foi você para eu poder te agradecer agora com o nome que eu propôs, que diz o seguinte, a indenização não inclui os prejuízos agravados, nem os que poderiam ser evitados ou reduzidos mediante esforço razoável da vítima, os custos da mitigação devem ser considerados no cálculo da indenização, então, só essa ideia inicial já tem muito daquilo que eu defendi, mas na justificativa, ele fala duas coisas interessantíssimas, fala que não deve confundir a mitigação com a culpa concorrente, que é exatamente aquilo que eu defendi, que a ideia que não é essa, né, e que o texto deve tratar a mitigação como ônus jurídico, defendendo essa natureza de ônus também, então, seja lá quem for você, agradeço muito por ter aí colocado essas ideias nesse enunciado, e para encerrar a minha fala, que eu sei até que o doutor Fábio de Andrade vai falar um pouquinho sobre isso no direito francês e tudo mais, mas, que eu achei também interessante a proposta de reforma do Código Civil francês, que ele tem alguns dispositivos que também falam aí sobre mitigação, e a meu ver aí, muito parecidos também com algumas coisas que eu defendi, o artigo 1237, uma tradução aqui livre minha, vai dizer que as despesas incorridas pelo reclamante para prevenir a ocorrência iminente do dano ou para evitar o seu agravamento, bem como para reduzir as suas consequências, constituem um dano reparável quando razoavelmente incorrível, incorrido, que a meu ver já fala de razoabilidade, mitigação e tudo mais, que para mim me dá uma ideia muito interessante aqui, né, e a segunda contribuição aqui, que para mim ficou muito próximo inclusive daquilo que eu defendo, que é o 1263, que ele fala aqui, exceto em caso de lesão corporal, os danos são reduzidos quando a vítima não tomou medidas seguras e razoáveis, em particular no que diz respeito às suas faculdades contributivas, adequadas para evitar o agravamento dos seus danos, ou seja, fala de adequação, fala de medida segura, ou seja, que não seja perigosa, e fala da respeito às suas faculdades contributivas, com essa adequação, que seria uma ideia também de onerosidade aqui da medida, então eu achei, falei, pô, pegou todos os elementos aí, trabalhou um pouquinho diferente e colocou aí, né, não vou falar que o legislador francês leu para mim, que é muita pretensão também, até parece, não sabe nem que eu não existo, mas, pô, obrigado o legislador francês que também trouxe um pouquinho dessas ideias aí, e eu achei interessante, não falou da natureza jurídica, se é dever, se é ônus, deixou em aberto, em respeito, inclusive, à polêmica que tem aí, tá bom? Então, essas são as ideias aí que eu gostaria de trabalhar, tá? E eu deixo aí, então, a palavra também para a gente fazer um debate posteriormente sobre esse tema aí, com os demais panelistas aí, também os debatedores. Muito obrigado aí, atenção de todos, e vamos, então, dando continuidade aqui. Obrigado. Nós que agradecemos, José Eduardo, excelente, como sempre, já conhecia bastante as suas ideias, só venho a confirmar tudo o que eu imaginava. Só faço algumas ponderações breves, muito breves, porque depois nós teremos espaço para debates, assim, não altera ali a parte que fala de eficiência econômica, parece que a análise econômica do direito está entrando na moda, então, a gente pode ficar bem, bem apropriada da sua análise aí, inclusive, trabalha alguns conceitos aí, a ideia de de hand-seeking, de comportamento oportunista, em algumas situações, pode ser muito útil para explicar o comportamento do devedor, aí, no que diz respeito à mitigação de danos. Não era assim a análise econômica do direito há 20 anos atrás, né, professor? Eu só lembro bem disso, mas parece que isso está entrando na moda, agora. Bom, então, fica registrado aqui, por ideia do professor Eugênio. Sabe quem é que é fã de análise econômica? O ministro Fuchs. Ele disse que ele vai implementar agora no STF a análise econômica. tem gente dizendo que, com o artigo 5º da Lei de Liberdade Econômica, ela foi positivada com a análise do impacto regulatório. Vamos ver, as coisas estão mudando, digamos assim. Bom, vamos continuar, então. na sequência, nós teremos a fala do querido professor, querido amigo e indústria e professor civilista, o professor Fábio Sebnation de Andrade, que, dentre outras credenciais, é doutor em direito pela Universidade de Regensburg, na Alemanha, professor de direito civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e advogado. E, além de tudo, ele é um fiel parceiro da Escola de Advocacia Geral da União, tem sido participação constante nos nossos eventos, sempre com beliatismo. Professor Fábio, a palavra é sua, algo em torno de 25 a 30 minutos. Bem, boa tarde a todos. É realmente uma grande satisfação, uma honra integrar esse painel sobre um tema atual, um tema... Fábio, só você aumente um pouquinho o volume e está muito abafado o som, ou então chega mais perto do computador e vai facilitar um pouco. Não sei se estão me ouvindo melhor agora. Melhorou? Está abafado. Está um pouquinho abafado. Mais próximo do computador, de repente, talvez melhore. Professor Fábio, se eu puder dar uma ajuda, aqui no Zoom, na parte que tem para deixar mudo o microfone, você tem uma setinha do lado. O sound. Sabe? Daí tem audio settings. Sim. Então, daí, em microfone, veja se o seu volume aqui está muito baixo. Talvez, se você aumentar, aqui melhora já. melhorou? Ainda está baixo, pelo menos para mim. Para mim também, está baixo. Está no automático, audio settings, microphone, porque tem um lá embaixo escrito, automatically adjust volume. Se você tirar, agora ficou bom. Agora sim. Agora sim. Estou ouvindo muito bem agora. José Eduardo está minimizando o nosso prejuízo. superado essa dificuldade técnica momentânea e agradecendo ao meu ilustre colega de painel por esse auxílio. Espero que agora possamos falar de forma clara. Então, em primeiro lugar, agradeço o honroso convite do querido amigo, ilustre colega, o professor Eugênio, o doutor Eugênio Batesini. Realmente, muito oportuna a escolha do tema e muito feliz por estar aqui. Agradeço os ilustres colegas de painel. Em primeiro lugar, a professora doutora Vera Fradeira, dileta, amiga, realmente uma pessoa a quem eu devo muitas gentilezas, sempre muito próxima na minha vida acadêmica e pessoal. Saúdo também o conferencista, o jovem e brilhante colega doutor José Eduardo Martins. É uma felicidade vermos a ocorrência de uma frutuosa nova geração de civilistas na nossa academia. Isso realmente é um motivo de felicidade para todos nós. Saúdo também os colegas, amigos, doutor Sanhudo, João Paulo Veiga Sanhudo e o doutor José Tadeu Mendes Xavier, integrantes também da AGU. Muito feliz por estar aqui nessa tarde debatendo esse tema com os colegas. Então, o tema realmente que foi objeto de escolha, de eleição pelo doutor Batesini, ele é um tema que propõe uma grande série de abordagens. a maioria delas já foi objeto de referência, foi pontuado no tempo delimitado de exposição pelos ilustres colegas que me precederam. Eu vou tentar, se possível, agregar em alguns pontos, em linha com o que foi sugerido pela professora Vera talvez provocar e talvez tentar, na medida do possível, referir algumas ideias. Então, realmente, esse tema ele é um tema que se liga a várias esferas do direito contratual e do direito das obrigações. A primeira questão que nós poderíamos referir é que esse tema e o professor eu estava aguardando, mas o professor José Eduardo Martins ele referiu no final. Nós podemos comentar que esse tema ele estava presente no direito brasileiro e ele estava presente de forma tópica dentro do contrato de seguros. Na questão exatamente do dever do segurado de informar, mas mais precisamente do dever do segurado de atuar termine a restrição dos prejuízos decorrentes do sinistro. Nós podemos situar esse ponto e tentar vinculá-lo com a circunstância conhecida de todos, evidentemente conhecida pelos ilustres integrantes do painel, tenho certeza de todos os estudiosos que estão assistindo aqui nos acompanhando, nos dando a felicidade de acompanhar na tarde de hoje. o contrato de seguro é qualificado como o contrato de boa-fé por definição. Então, não é de se estranhar que no contrato de boa-fé e dentro também no contrato de seguro como sendo tido como um contrato de boa-fé e dentro da mecânica do contrato de seguro que se tem essa circunstância e se dever de agir de segurado de restringir os dentes. Então, pode-se vislumbrar aqui uma ampliação, uma passagem de um dever se presente no contrato específico e sua presença na esfera geral das relações jurídicas. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. O segundo ponto é que talvez nós devemos refletir um pouco sobre a questão da boa-fé. Porque, e aqui também a professora Vera referiu, o professor José D'Arochi referiu, no que concerne a responsabilidade contratual, nós temos que pensar que a responsabilidade contratual e até é difícil a gente falar no direito francês da presença da professora Vera, mas a responsabilidade contratual, sabem todos, ela é um problema de seguro da ordem. eu tenho a impressão que essa expressão aparece na doutrina francesa. Por quê? O professor José Eduardo Martins pontuou, ele referiu o problema na sua rica exposição. Ora, na responsabilidade contratual, em princípio, o credor quer o cumprimento. Na responsabilidade pública, ele quer, em princípio, o cumprimento. é claro, há contratos em que não há propriamente, nós temos o contrato de transação, nós podemos ter o contrato de garantia, no seguro, nós não queremos o cumprimento. Quem faz o seguro não quer receber a indenização porque a sua casa incendiou, evidentemente. Então, o tema é tão rico que há peculiaridades, mas, em princípio, especialmente nas obrigações de resultado, o credor quer o cumprimento. Bom, se não há o cumprimento, bom, então, aí, se vai se falar na questão de um eventual, de um eventual, provável, um dano, e aí, se vai se tratar, vamos passar para a responsabilidade contratual. Então, uma pergunta que poderá surgir é se nós podemos falar tecnicamente do princípio da boa-fé atuando na esfera da responsabilidade contratual. Eu penso que, só para pontuar, eu até quero comentar aqui, que escrevi em conjunto com a doutora Celiana Ruas, advogada aqui em Porto Alegre, brilhante advogada em Porto Alegre, aluna do curso do programa de mensagem doutora num artigo sobre isso, que foi devidamente publicado, modesto artigo. Mas, então, a pergunta é, podemos falar de princípio da boa-fé no âmbito da responsabilidade contratual? Ou, aí, deveríamos operar com os pressupostos da responsabilidade? Conceito de dano, danos indenizáveis, danos não indenizáveis, e ter uma noção talvez estrita de dano, e com a noção de nexo causal. Evidentemente, às vezes, não é possível evitar a onda. E aqui, a palavra onda deve ser colocada entre aspas, muito informalmente, no sentido que, quando se se refere, se faz menção e se utiliza o princípio da boa-fé, realmente, nós estamos num campo da eticização do direito e até mesmo da responsabilidade. Mas o fato é que poder-se ia ter uma visão estrita do princípio da boa-fé. A professora Vera, adequadamente, acertadamente, evocou o nosso professor, professor de muitos, inspirador, grande nome do direito civil gaúcho brasileiro, professor Clóvis. Mas o princípio, não sei quem seria eu para circunscrever a ideia, mas veja, quando falamos de obrigação como processo e como princípio da boa-fé, como princípio fundamental, nós estamos falando, e ele diz isso na introdução, estou de memória, para o professor até estar com o livro em mãos, quer dizer, ele diz que o adimplemento polariza. a relação obrigacional não é uma relação estéreo, ela é voltada para o adimplemento. Bom, mas toda a nossa problemática aqui é quando justamente não há o adimplemento. Não há o adimplemento mais. Por isso, estamos no campo da responsabilidade contratual. Eu só queria pontuar se realmente podemos falar de princípio da boa-fé. Segundo, eu talvez não queira usar a palavra forte, mas eu vou usá-la. Não sei se teria uma divergência com a questão no campo da responsabilidade extra-contratual. Que no campo da extra-contratual, justamente, não sei se nós podemos falar de um princípio da boa-fé ou realmente uma noção ética no campo do contato social. Porque no campo da responsabilidade extra-contratual, entre o credor e devedor, justamente não há vínculo pré-existente. Não há vínculo pré-existente. Então, eu só pondero, eu pondero e me submeto, evidentemente, às críticas e formulações, agregações que os eminentes colegas do painel e o distinto público que nos honra, nos honrar com a sua visão, o que nós teríamos no campo da responsabilidade extra-contratual? Vai surgir para o credor do dano um dever de boa-fé. Então, é um dever, ou será que ele se circunscreve aos pressupostos da responsabilidade civil, que, salvo engano, é um campo distinto do campo contratual? Então, esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos colegas. O professor José Eduardo Martins, ele teve o mérito, um grande mérito entre tantos, de justamente estabelecer a ideia da razoabilidade. Esse assunto, sem querer ter a pretensão de agregar a contribuição ao trabalho dele, ele aparece, salvo engano, no Código Civil Italiano, que os italianos têm um artigo que é o 1277, que justamente exige a razoabilidade na conduta do credor de exigir o dano. Então, quer parecer que a contribuição dele vai ao encontro de uma ideia que está, entre aspas, no ar. E talvez explique também essa posição, esse projeto de reforma do Código Civil francês. Isso agrega um outro ponto que vai ao encontro do que referiu a professora Vera. Realmente, no âmbito, o tema, ele decorre de uma certa... E quem sou eu para falar de um tema que é muito próximo da professora Vera? certas ideias surgem e elas circulam. E, realmente, no código, na lei, na legislação relativa aos contratos internacionais, há referência a esse dispositivo. E isso se projetou no âmbito do direito europeu. de forma muito impressionante, a jurisprudência francesa tem se destacado por rejeitar a adoção do devoir, do dever de minimizar, de minimizar o dano. Contra a doutrina, eu fiz uma pesquisa mais recente, há tese de doutorado, há artigos doutrinários no direito francês, porém, a corte de cassação tem atuado a um precedente de 2012, há um precedente mais recente, a corte de cassação tem rejeitado. Correndo o risco de perder muitos pontos diante da professora Vera, mais pontos ainda que eu já tenho perdido, a minha modesta impressão é que é uma tentativa justamente duplice, primeiro de afastar uma influência talvez da common law no direito francês e a outra justamente de permanecer decidindo matérias relativas ao dano, ao prejuízo e à indenização sem recorrer ao princípio da boa-fé que se colocaria num plano principalmente contratual. é uma tentativa modesta como diria o professor José Eduardo modesta não consultei os membros da corte de cassação para saber mas é uma tentativa modesta de tentar vislumbrar o porquê dessa rejeição. Havia inclusive um artigo no projeto Catalá que foi um projeto inspirador da reforma do direito das obrigações do corte civil francês mas esse artigo contemplado pelo projeto Catalá entre aspas não entrou na reforma legislativa de 2016 não entrou quiçá talvez como já antecipou o professor Eduardo Matins a próxima reforma projetada que é da parte de responsabilidade civil contemple um novo dispositivo a respeito aí sim terá o direito francês um intervento legislativo a fim de superar essa resistência da corte de cassação só para ilustrar houve um caso realmente foi um caso do ano passado em que se decidiu que o paciente ou a vítima ela não era obrigada a se submeter a um tratamento o credor suscitou o causador do dano suscitou que ela poderia ter feito um tratamento que mitigaria os efeitos da doença a corte de cassação entendeu que ela não era obrigada a se submeter a esse tratamento é uma postura de não aplicabilidade da figura pelo menos nesse caso é claro que nós poderíamos também entrar nos pontos que comentou o professor Eduardo bom mas até qual é a extensão desse dever qual é a extensão desse dever dentro desse campo eu quero sustar duas questões a primeira questão eu não quero esgotar o meu tempo é a seguinte nós tivemos recentemente a extensão do prazo prescricional justamente no âmbito da responsabilidade contratual então até que ponto nós podemos pensar em dever de mitigar o dano quando o próprio superior tribunal de justiça numa decisão apertada foi uma decisão apertada pela corte se eu não me engano foi 12 a 10 dois juízes não votaram dois ministros não votaram foi 12 a 10 mas uma decisão de 12 a 10 entendido o superior tribunal de justiça entendeu que a responsabilidade contratual agora é de 10 anos então surge a pergunta se no campo da responsabilidade contratual a prescrição é de 10 anos até que ponto o credor é obrigado a agir antes da prescrição então essa é uma questão que me parece um pouco peculiar no nosso ordenamento e justamente decorrente aqui sim da invocação de uma figura que ela tem que ser conciliada com as demais figuras da responsabilidade contratual quero também chamar a atenção porque no final do ano passado eu estou citando de memória o recurso especial é o 1.677.773 o STJ entendeu que não há diminuição do valor da indenização por dano moral se a parte ingressa com a pretensão no último dia do prazo prescricional o STJ entendeu votação unânime que o fato de a vítima demorar para entrar com o pedido de indenização por dano moral não significa que o valor da indenização diminui essa era a tese do causador do dano entendeu o STJ que o prazo de 3 anos é razoável para a vítima esperar e ingressar com o valor da indenização desde que não é os juros não é a correção monetária é a circunstância do valor da indenização nós não teríamos no direito brasileiro uma figura que acarretaria a diminuição do valor da indenização pela circunstância da parte a guardar um certo tema então eu trago esse ponto para uma reflexão bom isso foi para os danos dano moral ocorrerá o mesmo para o dano material penso que aí justamente o que temos que levar em conta e foi o que eu tentei juntamente com a doutora Celiana comentar a questão de saber se temos que trabalhar com o dever de mitigar o dano ou temos que trabalhar com o conceito estrito de dano e com o conceito de nexo causal que são figuras e pressupostos intrínsecos da responsabilidade civil esse é um ponto que eu gostaria de suscitar por fim como também foi muito bem ilustrado pelo doutor José Eduardo Márcio e também pela professora Vera foi comentado e foi comentado acertadamente que esse tema ele ganhou uma extraordinária projeção mas por que que ele ganhou uma extraordinária projeção primeiro lugar quero crer pelo fato de que nós estamos hoje dominados a uma certa referência presença desse tema por uma visão solidarista das relações obrigacionais então essa visão solidarista vírgula que deverá e não só deverá como está diante de nós mas deverá acrescer em face da pandemia e isso tem se projetado em todos os ordenamentos com certa decadência da visão minimalista do Estado com o retorno de uma visão de um Estado atuante na economia então essa visão solidarista ela é uma visão que está presente no ordenamento jurídico brasileiro e realmente tem amparo tem presença figura na nossa Constituição então essa visão muito presente no direito italiano que muito influencia o nosso ordenamento ele tem um lugar aqui a visão solidarista das relações obrigacionais e até agrego até agrego espontaneamente que a professora Vera muito bem dita que a partir de amanhã teremos um novo presidente do Ministro de Fute hoje hoje o presidente italiano nomeou uma nova juíza para a Corte Constitucional italiana que é uma civilista a professora Emanuela Navarretta que é professora da Universidade de Pisa distinta e brilhante professora italiana bom essa professora justamente é uma professora que em dentre tantos no direito italiano que preconiza a visão solidária das relações obrigacionais ela tem um artigo muito profundo sobre essa questão nos nos quadernos fiorentini que é uma revista que está toda digitalizada os quadernos fiorentini que é uma revista organizada fundada pelo professor Paulo Grossi eminente histórico de Florença e que inclusive foi o presidente da Corte Constitucional até recentemente até 2019 foi presidente da Corte Constitucional então dentro dessa revista ela publicou um artigo justamente preconizando reiterando explicitando essa ideia não digo que seja minha mas o ponto que essa ideia solidária ela certamente embasa uma visão de que o credor deva minimizar o prejúdito ao mesmo tempo nós não podemos esquecer uma certa tendência no direito brasileiro que é uma tendência que muitos consideram arcaica e antiquada e eu digo isso antes de dizer que eu publiquei um artigo sobre esse tema na minha modestíssima contribuição aos estudos em homenagem à professora Vera Fradeira no belo livro em homenagem à professora Vera Fradeira organizado por um dos seus discípulos e admiradores eu modestamente contribui com o estudo sobre o tema em favor de vitórias no direito brasileiro salvo o melhor juízo há sem dúvida por mais que possa se dizer o contrário uma certa tendência que não é exclusiva do direito brasileiro e que vem do direito romano há uma tendência ao princípio a ideia do favor de vitórias essa tendência é evidente e eu convido a todos que advogam em favor que são advogados e que estão assistindo que sabem que sabem que quando se advoga em favor do devedor não quero usar uma linguagem futebolística mas é uma é uma posição que tem muitos benefícios no sistema processual e no sistema material do direito brasileiro então essa ideia ela tem solo fértil nós também temos que lidar com a cultura jurídica e muito embora os esforços de autores como o professor Batesini no sentido da racionalidade da análise econômica do direito é certo que essa é uma ideia que vai ao encontro de uma posição do devedor que na última rácio ainda argumenta que caberia ao credor agir para diminuir o seu prejuízo e qual é a consequência bom mas qual é a consequência última da diminuição do suposto prejuízo do credor evidentemente a redução do valor a pagar na indenização nós temos que levar o assunto a última rácio a invocação então não é à toa não é por acaso que existem temas que florescem e há temas que não florescem me permito espero não criar constrangimento mas outro dia ali no jornal o tema dos negócios jurídicos processuais é um tema que no direito brasileiro não tem florescido me permito chamar a atenção aqui fazer um parênteses mas por que que não floresceu porque não é o costume não interessa tanto e também podemos invocar mas por que que eu vou colocar disposições processuais que vão encurtar o prazo porque o advogado vamos diminuir o prazo então da contestação então não vai ter recurso bom mas eu posso precisar do recurso e eu mesmo vou colocar o dispositivo os negócios de jurisprudência processuais é para mudar as as figuras processuais eu vou botar um dispositivo no meu contrato que vai tirar o prazo de contestação e desde 15 vai ser 4 dias eu vou botar isso no meu contrato depois eu tenho que explicar porque que eu botei isso pro meu cliente então não é por acaso que o negócio jurídico processual com todo o respeito pelo meio linguajar não andou há toda uma circunstância que explica no nosso ordenamento na nossa cultura jurídica na nossa mentalidade pra usar esse termo que a Carla os franceses também a disseminação o apego o recurso a recorrência ao dever de mitigar o dano eu confesso aí nesse quadro que muitas vezes eu me pergunto e reflexiono se ele contribui porque na medida em que nós temos mais um mecanismo para a diminuição da indenização e para colocar obstáculos da ação do credor não sei se ao fim é o cabo não estaríamos agregando elementos no nosso panorama jurídico processual que alicerça contribui para uma postura recalcitante do devedor e também para aquilo que por um outro lado tem se procurado evitar tem se procurado restringir que é a judicialização na verdade isso também é um ponto que devemos ter presente quando incentivamos ou quando alargamos desmesuradamente a noção de mitigação do dano e tentamos imputar ao credor posturas e ações que vão levar eventualmente a redução da indenização então senhor presidente do painel seriam essas as considerações no intuito um esforço que não sei se foi hesitoso de agregar reflexões depois das brilhantes manifestações dos ilustres colegas que você deu a professora Vera e o professor Eduardo Matilde muito obrigado nós que agradecemos professor Fábio como sempre as reflexões que você realizou são extremamente pertinentes desafiadoras em especial quando a gente começa a refletir sobre a atuação da advocacia pública eu tanto nas falas da professora Vera do professor José Eduardo e na sua e lendo o livro do José Eduardo em especial fiz várias reflexões e associações com a atuação profissional na advocacia na Geralda União e como é de praxe nos eventos que nós realizamos nós sempre temos a participação de colegas da democracia geral da União no caso José Tadeu e o João Paulo hoje que vão justamente fazer trabalhar nessas conexões com a atuação da AGU eu vou passar a palavra primeiro para o colega José Tadeu Neves Xavier que dentre outras credenciais é doutor em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul é pós-doutor em direito pela Universidade de Santiago de Compostela advogado da União e também é professor de direito civil professor José Tadeu mas uma qualificação bastante relevante no presente painel digamos assim Tadeu a palavra é tua fique à vontade oficialmente boa tarde a todos ou seja inicialmente agradecer ao doutor Eugênio pelo convite de participar e principalmente assistir ao painel de hoje nas palestras brilhantes que foram apresentadas o doutor Eugênio está sempre muito atento ao cenário o cenário acadêmico conseguiu reunir hoje três grandes nomes em relação ao tema que foi proposto para a debate a nossa mentora a nossa grande professora a nossa ídola que nós tanto admiramos e que quando escreveu o artigo seminal sobre o assunto nos deu aquele gostinho de eu quero mais eu quero saber mais sobre isso e vem então a dissertação do professor José Eduardo Martins que nos deu esse algo mais nos proporcionou esse debate mais abrangente haver comentado com o professor Eduardo que já tinha discutido em aula com os alunos fazendo seminários analisando a então dissertação dele então conhecíamos o livro então fizemos essa abordagem em especial analisando a questão dos critérios que foram debatidos pelos alunos eram critérios que tornavam mais clara a questão eu lembro que eu comentei em aulas sobre assuntos ficaram um pouco um pouco perdidos eu entreguei o artigo do professor Avera e eles queriam mais e eu lembro que nós debatemos na aula seguinte então a dissertação do professor José Eduardo então agora conhecê-lo pessoalmente foi muito bom e a leitura da dissertação do doutor Eduardo nos dá exatamente esse gostinho de como aproximar e é muito interessante essa aproximação com o tema da resposta e o artigo do professor Fábio Andrade nos presenteia com esse complemento então hoje ele conseguiu fazer esse círculo juntar os três grandes nomes que nós temos em relação a essa matéria então eu gostaria de agradecer a ele a oportunidade de assistir essa palestra principalmente a minha condição de batedora fica bem enfraquecida frente a esse cenário que se coloca aqui nos nossos nomes e eu gostaria também de dar boa tarde à professora Vera como eu disse nem preciso falar muito vocês sabem a admiração que a gente tem por ela não é minha é de toda uma geração que passou pelo mestrado do lado da URIGS nós somos fãs da professora Vera eu já leio tudo que ela escreveu estou sempre atrás das palestras agora tenho a oportunidade de estar junto com ela ao assisti-la nesse tema que ela é sem dúvida a nossa mentora como disse a nossa autoridade maior nosso assunto a professora Vera sempre como ela comentou nessa palestra sempre foi muito provocativa e nos despertou esse interesse para o direito comparado que nós não enxergávamos na faculdade e ela nos trouxe nos cortinou esse mundo gigantesco o direito comparado e sempre trazendo temas que a gente não tinha o costume de enxergar foge a manualística a discussão sobre as pertenças que nós não sabíamos ainda o que era e ela nos trouxe um trabalho sobre isso a questão do silêncio no código civil logo que saiu o código civil a gente se questionava muito como trabalhar em aula com os alunos a questão do silêncio e aí vem um artigo explicando em detalhes a questão de como o código tratou a questão do silêncio no negócio jurídico e agora com o tema da doida muito credelosa que trouxe o tema e depois trouxe mais dúvidas e provocações como a gente fazer o aproveitamento máximo desse tema então a professora Vera é uma desbravadora do sistema jurídico que é nossa inspiradora e é até redundante dizer toda a admiração que eu tenho por ela até porque não é só minha é de todos que estão assistindo e de todos que estão aqui no debate hoje então é um prazer revê-la a professora Vera sabe que todo o carinho que a gente tem para a senhora eu e a escola da AGU e todos aqueles que passam pela sua vida só guardam coisas boas da senhora então realmente a senhora é uma pessoa iluminada obrigada obrigada nós tivemos a senhora Vera há um tempo atrás uma oportunidade de ouvir o professor Fábio Andrade e eu comentei com ele que eu ainda não conhecia ele pessoalmente mas conhecia muito o que ele escrevia porque nós no primeiro ano do mestrado nós usávamos muito o livro dele sobre codificação nós nós liamos relíamos o livro do Fábio voltávamos a ler e a própria senhora Vera nos incitava a ler e questionava a senhora Judite fazia também esses questionamentos sobre a codificação e a obra dele era a nossa tábua de salvação como nós usamos a obra dele e eu gostaria com isso dar uma boa tarde ao professor Fábio Andrade dizer que é sempre um prazer lhe ouvir e eu já tinha lido o seu artigo sobre o tema então agora lhe ouvi pessoalmente me esclareceu mais em algumas questões e me inspirou mais ainda a continuar estudando o assunto e o professor José Eduardo que eu ainda não conheci principalmente já conheci pela dissertação esse grato prazer de estar aqui e ouvi-lo muito feliz espero que essa seja apenas a primeira participação da escola da AGU já que está em dívida com a AGU não vai querer aumentar essa dívida então espero que nós possamos logo tê-lo aqui presencialmente para poder aproveitar um pouco mais da sua sabedoria do seu conhecimento é só convidar que eu venho acho que convite não vai faltar não vai faltar não vai faltar estar sempre bem-vindo sou o senhor nosso querido colega querido por todos uma parceira a gente tem 20 e poucos anos da AGU foi meu chefe lá na São Judas já foi diretor da escola tem toda uma trajetória a minha vida acadêmica e a vida profissional minha e do senhor se tocam constantemente a gente está sempre em contato sempre participando de eventos graças muitas vezes a esse poder o gênio de aproximar os acadêmicos da AGU é sempre um prazer estar na sua presença e como eu já havia comentado antes não tem muito o que falar em relação ao tema até porque frente aos expositores a autoridade dos expositores em especial a forma central como cada um enfrentou o assunto fica muito pouco para se falar mas eu gostaria de colocar alguns temas para debaixo algo que possa de alguma maneira colaborar para a discussão primeiro eu gostaria de ressaltar essa modalidade dentro do direito de loja à brasileira que nós temos hoje foram procurar esse assunto nós temos ele utilizado não só nos contratos ou a discussão sobre se estendermos ele a parte do dever de dançar mas também tem na questão ambiental na questão nos contratos administrativos no processo civil o professor Fede de Direito tem vários estudos em relação a essa questão no processo civil ao controle das astrentes da conduta processual das partes até o processo civil atual ele incentiva mais a questão da boa-fé então nós temos hoje uma atuação muito grande o que parece que não é só desse assunto nós temos isso na função social do contrato que moldamos a brasileira e ele tem uma atuação gigantesca a própria questão da desconsideração que vem do sistema norte-americano também que nós absorvemos e temos toda uma formatação muito diferente daquela que é dada no sistema de extensão então nós temos essa modulação à brasileira e eu queria questionar com os brasileiros isso é positivo eu praticamente adianto a minha a minha opinião eu acredito que sim eu acredito que a circulação de modelos ela proporciona essa descoberta do novo e principalmente esperta o nosso poder criativo em absorver esse novo e extrair o máximo de possibilidades que ele possa nos proporcionar nos mais diversos setores jurídicos veja que nós temos como comentei nesses assuntos na questão da função social que circula por todos os âmbitos do direito privado e já também em questão do direito público a desconsideração jurídica que é aplicada no direito de família na parte da administrativa anti-corrupção nas questões do direito de trabalho envolvendo o direito do consumidor e assim por diante parece que o Brasil ele tem essa sede do direito comparado e talvez para recuperar um pouco desse atraso que nós tivemos de atraso do direito comparado desse cotidiano comparado e nós absorvemos muito aproveitamos muitos institutos e a gente fica com um bem recém mas isso não banaliza o instituto não banalizou a boa fé e é uma discussão que nós temos mas eu acredito que se não existe banalizar a boa fé não existe banalizar boas condutas quanto mais elas foram banalizadas quanto mais elas foram prestigiadas quanto mais elas forem buscadas melhor para todos melhor para a sociedade então que se tenha muita boa fé que se tenha muitas imposições e comportamentos adequados que isso vem sempre em proveito de todos então só que colocar esse debate para a discussão se isso enfraquece ou ao contrário fortalece esse instituto de jurídica essa figura jurídica essa recepção que nós temos tão calorosa e tão abrangente eu também gostaria de fazer uma pequena referência em relação à questão do direito administrativo acho que o sonheiro vai falar sobre isso que é o setor que ele mais que ele atua com mais perto com mais proximidade mas eu só queria destacar esse aspecto de que quando se trata de contrato administrativo a gente pensa mas é em dever da administração agir ter essa conduta mais cuidadosa mais delicada nós não podemos esquecer que nós trabalhamos com o contrato como um instrumento de mão dupla e a administração pública ela obviamente tem os seus deveres mas ela também tem o dever de exigir que o particular cumpra as suas obrigações do contrato e aí entra o espaço para o direito também nesse sentido de ter uma conduta mais aferida mais cuidadosa naquele que recebe essa confiança do Estado na prestação de um serviço público e também gostaria de só fazer uma breve referência ao que o doutor Eugênio comentou sobre Law Economics que eu sei que é a paixão do doutor Eugênio aqui no nosso Estado nós tivemos uma série de demandas de produtores de fumo e que para secagem da folha de fumo eles instalam um sistema de estufas que depende de energia elétrica e se cair a energia elétrica em termos de duas horas três horas já se perdeu toda a produção e constantemente o nosso TJ tem se deparado com essas ações que envolvem indenizações às vezes milionárias e que podem ser amenizadas ou até afastadas pela colocação do dispositivo que custa 5, 6, 10 mil reais e vejo que esse custo de condenação da CE da empresa que fornece energia acaba sendo suportado por toda a coletividade que vai ter um encargo maior vai sofrer esse encargo maior dessa despesa e tem o professor Eugênio Fachini que nosso estado em especial que todos conhecem debaixem bastante isso e traz a Loa Econômica como um instrumento a ser ponderado nessa valoração da Deuteroníquia de Loz um simples dispositivo que custa 5 mil reais pode evitar uma indenização de 6 mil reais 200 mil reais que vai impactar na prestação do serviço público o que vai obviamente prejudicar esse equilíbrio econômico então só aproveitar essa manifestação sobre o Eugênio sobre o Loa Econômica que acredite que também até nisso a Deuteroníquia parece que também se insere parece que dialoga nós temos essa sede de um direito melhor e quando nós percebemos que vem algo de fora ou que algo é nos trazido de fora como fez a professora Vera que é positivo nós abraçamos e utilizamos a exaustão então só gostaria de colocar isso para debate para os palestrantes boa opinião vocês acreditam que isso realmente é positivo ou que nós podemos ter uma visão um pouco mais criteriosa um pouco mais cautelosa sobre isso então devolvo a palavra para o professor Eugênio Grato, José Tadeu excelente como sempre excelente extremamente pertinente até fazendo a conexão com o que você falou essa decisão dos agricultores além da questão de comportamento oportunista que eu referi anteriormente em grande parte é uma aplicação do princípio do Chipper Costa Borda do Guido Calabrese que também tem muita cuja lógica sim é muito próxima a ideia do dever de mitigação dos danos pelo menos seria um instrumento a mais que poderia ser utilizado na próxima edição José Eduardo bom perfeito vamos dar prosseguimento então até porque nós teremos um período para manifestação e debates na sequência para ouvir o querido colega e professor João Paulo Veiga Sanhudo que dentre outras credenciais é mestre em direito pela Fortíssima Universidade Católica do Rio de Janeiro do Sul advogado da União e também como referi que é muito oportuno para este evento especificamente é professor de direito civil João Paulo a palavra é sua estamos ansiosos por ouvir boa tarde a todos primeiramente agradecer ao professor Eugênio e ao colega José Tadeu da escola que realizaram esse honroso convite a minha pessoa para participar desse evento com figuras tão proeminentes na área do direito como o senhor Fábio o senhor José Eduardo e eu gostaria de fazer uma mensagem uma homenagem especial à professora Vera foi minha professora já comentei antes foi minha professora de direito civil na escola da júris e é aquelas coisas que são aquelas pessoas que marcam a gente e faz com que a gente queira ser professor depois a gente se forma e quer ser professor depois porque teve bestas como a senhora professora então a senhora muito obrigada vou ficar insuportável é uma singela homenagem à senhora isso é importante fundamental e importante para nós que temos uma responsabilidade como professor para os alunos para que eles tenham essa noção de quão importante o mestre é na vida da gente na formação da gente como profissional fundamentalmente então você vai dizer essa homenagem e esse evento de certo modo é uma homenagem à senhora porque a senhora é a precursora disso no Brasil então ninguém vai me aguentar hoje a senhora vai sair grandona eu não posso agora eu não vou ter que pedir audiência para falar comigo é isso aí vai ter que marcar o horário bom como a gente estava comentando aqui em cima do que foi tocado e esplanado pelos colegas questões assim que foram mencionadas e que eu acho importante ressaltar reforçar e de certo modo até contribuir dentro do possível então a questão primordial assim do aspecto do primeiro da configuração do 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 o dano ele ocorre a posteriori do do evento né para diferenciar inclusive da questão da culpa concorrente para a gente não confundir isso é fundamental culpa concorrente ela é ou ela se dá anterior fundamento anterior ou concomitante com o fato e gera o dano já o mitigating ele é a posteriori ele só vai ele vai ocorrer após o dano então isso fica bem claro isso inclusive o artigo 1227 do código civil italiano ele estabelece de forma muito clara ele entabula isso de forma muito coerente no caput ele fala da culpa concorrente e no paráforo único ele fala sobre a mitigação ele fala assim se o fato culposo do credor concorreu para causar o dano o ressarcimento é reduzido segundo a gravidade da culpa e a amplitude das consequências que lhe são derivadas tradução livre né pessoal o ressarcimento não é agora já o paráforo único o ressarcimento não é devido pelos danos que o credor poderia ter evitado usando diligência ordinária então são coisas distintas isso é para ficar bem claro para que se entenda que não se confunde um fenômeno com o outro o mitigate é posterior o dano ele se dá a posteriori isso o professor José Eduardo comentou bem só para reforçar outra coisa que me aparece muito interessante que ele nasce da questão contratual do aspecto do contrato dentro do contrato mas na verdade na minha perspectiva também a minha ótica como o professor José Eduardo bem observou ele pode se dar na responsabilidade aquiliana também de modo tranquilo e aí que eu trago a minha contribuição não a minha dúvida como advogado público que atua na prática de situações em concreto relacionadas a isso a questão que foi comentada inclusive pelo colega José Tadeu da questão muito comum de um contrato vencido a licitação contratado o particular para a realização de uma obra faz a administração ela de algum modo tem o direito de ver a obra concluída mas por algum motivo ela retarda ela impede ela não toma as providências necessárias cabíveis para que a obra se conclua e aí ela quer cobrar do particular e eu não estou divulgando aqui o particular quero deixar claro eu estou falando academicamente e quer cobrar do particular que ele realize a obra mas ela não dá as condições necessárias para que ele possa realizar e aí pode até buscar uma indenização e aí é que cabe essa questão da mitigação ó, para um pouquinho não, é bem assim né, tu não está cumprindo com o teu a obra ela não está se realizando o dano está começando a partir desse momento aqui a conclusão o evento danoso porque uma parte do que tu deveria realizar tu não está cumprindo então essa seria uma primeira colocação que me parece seria razoável e aplicável e uma outra situação que o professor Fábio comentou ele trouxe o exemplo de uma situação em concreto que inclusive não foi 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 julgado em procedente a questão da causa médica ali da situação em concreto que particularmente eu acho que pode acontecer e aí trazendo no âmbito do direito público o momento que nós estamos vivendo o momento da covid vamos imaginar que surja algum medicamento algum tipo de tratamento efetivo e que há necessidade que o paciente após contaminado tenha sofrido um tratamento pelo pelo hospital público pelo médico público ele ele tenha que tomar algumas 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 medicações algumas precauções algumas cautelas um determinado procedimento específico e não o faz sabendo que deveria ter feito eu tenho meu irmão médico ele costuma dizer assim a coisa mais comum que tem a gente explica para o paciente olha tu não pode fazer isso e o cara vai lá e faz isso é a coisa natural do 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 ser humano basta tu dizer tu não pode fazer esse tipo de situação tu não pode fazer esforço e a pessoa vai lá e faz aí o meu irmão diz o que aconteceu por que tu tá assim ah eu fiz mas eu não disse que tu não podia fazer exatamente isso então isso é da natureza humana transgressora então o exemplo seria uma questão envolvendo o exemplo atual covid um tratamento necessário que se tome algumas providências específicas o paciente ele não toma ele efetivamente não toma acaba tendo complicações pode ver até óbito e aí a família vai querer uma indenização mas ó e aí a questão que envolve ah não mas tem toda uma situação o tratamento a questão tudo é objeto de discussão né mas a questão que se estabelece é que ele também poderia ter utilizado de uma de um daquilo que foi indicado e não foi então trazendo para dois exemplos práticos assim que me parece aplicáveis no caso do 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 era a minha contribuição e agora os 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 que respondem e debatam isso conosco por favor obrigado foi mais uma vez muito obrigado pela participação nós que agradecemos sonhudo nós agora eu estava olhando o chat de mensagens, tanto do Youtube quanto do Microsoft Teams o evento está sendo transmitido em duas plataformas nós temos vários elogios principalmente a professora Vera vários colegas da AGU aqui o Isabel Maria Ribeiro o Abmael Araújo o João Antônio de Souza o Luiz Henrique Calaf o João Galaim todos muito felizes em estar me reencontrando vários elogios às exposições, principalmente o professor José Eduardo e o professor Fábio as perguntas em si nós não tivemos a formulação de nenhuma então eu vou aproveitar, como várias questões foram citadas por todos os expositores por último agora pelo Pedro Senudo eu vou retornar a palavra começando então a professora Vera até que todos se manifestem aí com relação às ponderações que foram feitas pelos demais colegas e façam alguma provocação também que queiram fazer com relação às demais exposições professora Vera muito obrigada eu disse que hoje se eu tivesse algum problema de tristeza ou sei lá eu fiquei tão feliz de saber que os alunos se lembram da gente ainda tantos anos e tudo isso compensa outras coisas né que tem acontecido comigo na faculdade mas os alunos sempre são os alunos tanto é que eu sempre procuro continuar no magistério e eu fico contente de que como disse o doutor Senudo os alunos querem também ser professores isso é uma cadeia eu também quero ser professora por causa dos meus professores né então eu fico feliz muito feliz por isso eu tinha antes de primeiro o José Tadeu que sempre gostou de ler comparado ele pedia artigos era guri da graduação é interessante isso não sei se vocês conhecem mas há uns anos atrás o professor Valdi com a professora Camille Spinozzi que foi a minha professora orientadora ele organizou um livro porque foi descoberto num porão lá da Instituto de Reino Comparado um artigo do René Davi escrito durante o tempo que ele viveu no Brasil dos anos 48 a 50 pouca gente sabe disso mas ele ficou aqui ele andou pelo Brasil inteiro e ele escreveu são muitas acho que são umas 50 páginas um pouco mais um artigo um balanço que ele viu no Brasil e ele era uma pessoa que conhecia muitas línguas e tudo e ele lia português razoavelmente bem e ele fez uma primeira versão desse artigo onde ele diz que os brasileiros têm uma paixão por utilizar o que vem de fora que os juízes brasileiros citam autores que jamais teriam sido citados na França que ele até se deparou com gente que ele nunca tinha ouvido falar citado mas de estudantes brasileiros e que essa era uma imitação que era uma coisa ruim e tal mas depois uma segunda versão certo já estava no final da temporada dele ele disse que isso era um mérito incrível no Brasil que não tem não tem aquela arrogância de outros povos que insistem em ter uma norma um conjunto de regras que não estão não estão dando certo mas que o país vizinho tem um direito diferente tem uma solução para aquilo que é melhor e que dá certo então que não importam o europeu nunca importava o direito do vizinho por milho um problema e que o Brasil não tinha isso então que essa abertura a recepção do direito estrangeiro era uma marca nossa muito importante e ao mesmo tempo mais antigo ainda tem um artigo do professor Toss que ele escreve sobre essa tendência do Brasil que não é só da época do René Davi dos anos 48, 50 mas muito antes já pela influência do direito português quando nós tínhamos as ordenações que se utilizava as glosas de Bartol e Acurso para melhorar as falhas as lacunas das ordenações Maruelinas Filipinas e Afonsinas então isso é uma tradição do Brasil e esse movimento de usar o direito não nacional para suprir lacunas ou aperfeiçoar o direito nacional chama-se bartolismo jurídico por causa das glosas de Bartol e Acurso e o Brasil ainda é um país que é exemplo nesse sentido porque ninguém ainda mantém o bartolismo e nós ainda nós temos o bartolismo essa importação que a gente faz é exemplo claro de bartolismo jurídico e que vibora entre nós e isso é uma abertura e a gente está muito na moda hoje em dia porque todos os países estão importando conceitos de um e de outro imaginem a própria comuló inglesa que sempre foi tão fechada e baseada na tradição inglesa naqueles regras rígidas deles eles hoje estão muito influenciados pela civiló o movimento primeiro foi da comuló para civiló mas hoje a civiló também colabora com a comuló e ainda um outro exemplo o mercosul que é coitado da moribundo nos últimos extertões mas eu sempre acho que o mercosul vai se reerguer um dia e o mercosul a estrutura do mercosul ela já foi cogitada e eu fui a vários desses eventos é a professora Marta Olivar acho que o Tadeu foi aluno da Marta não foi? é uma professora colombiana nossa colega o Fábio também a conhece ela ela fala bastante nisso há uma inspiração do direito da União Europeia que ficou tão cara absurdamente cara que tanto é que a Inglaterra já saiu porque não aguentou ela é boa para a Alemanha para os outros eu não sei o modelo mais simples e mais barato do Mercosul serviria até de inspiração para alguma modificação no sistema europeu então nós importamos mas agora também a gente exporta modernos tem muita coisa que se exporta do direito brasileiro e uma não foi não me foi dada a palavra nesse sentido mas eu teria duas gostei muito do José Eduardo fico consciente de tomar serviços que tem um aluno como você eu conheço bem o Tomás serviços numa banca lá de São Paulo nós nos conhecemos que era do penhor do aluno do Tomazete e a gente conversou bastante mas ele não me falou nessa tua tese na tua dissertação eu acho que tem uma coisa que talvez um outro dia a gente fale sobre isso que você falou na função delimitadora do exercício do direito subjetivo que compete a boa fé isso desde os alemães e tudo mas aqui no direito brasileiro é um tema que eu já andei eu ando provocando mas ainda não encontrei alguém que aceitou a provocação porque no direito brasileiro hoje o abuso de direito é ato ilícito né mas não é com base na boa fé não é isso aí não é certo é que o direito brasileiro o corte civil novo ele é inspirado diretamente das ideias do Josserrand da Universidade de Lyon onde ele criou a ideia de risco a ideia da relativização dos direitos e essa ideia de que o abuso como ele ele não ele foge da relativização é o uso errado do direito apesar de ser direito ele é considerado ato ilícito mas os alemães não consideram ato ilícito consideram violação a boa fé então eu acho que aí tem que dar eu já falei nisso pontualmente até num livro em homenagem a Madame Spinozy eu falei disso mas ainda eu tinha feito uma pequena pesquisa depois uma professora francesa de Lyon me convidou para passar uns dias na casa dela lá em Lyon e aí eu fui para a biblioteca do Josserrand e eu ainda não eu tenho que ser mais provocada um pouquinho não foi o caso aqui para mexer nisso porque não é não é a mesma coisa o abuso de direito como violação a boa fé e o abuso de direito como ato ilícito uma outra um complemento do que o professor Fábio e você também falaram que o direito francês a reforma do direito francês é uma eles agora estão nos imitando né porque eles adotaram plenamente solidarismo e a cor de cassação ela é ainda muito recalcitrante muito os juízes da cor de cassação eles são eles têm uma implicância com o pessoal da arbitragem e se usa muito na arbitragem o dever de mitigar o prejuízo inclusive os árbitros franceses famosos que vêm ao Brasil e que fazem palestras sobre isso mas o a corte ela mantém muito a tradição francesa quem movimentou tudo essa reviravolta solidarista foi o professor Denis Mazot que já convidei para vir aqui esteve na URDS e foi depois a São Paulo e o Rio mas a visita maior que ele fez foi aqui e ele fez palestras sobre isso na URDS então ele e o Christophe Jamand são dois franceses mais ou menos jovens que advogam e adotam o solidarismo e eles até também tem uma abertura com relação à convenção de Viena porque eles tiraram a noção de bom pai de família e adotaram de acordo com uma pessoa razoável copiaram a convenção que na França é uma coisa absurda se os velhos professores que foram meus professores alguns ressuscitassem morreram de novo de susto porque não não seria admissível o código francês se inspirar da da uma regra dessa mas tem um outro ponto ainda porque que se tirou o isso não vem ao assunto mas é interessante a noção de bom pai de família que deve ser razoável mas não está mais no código é a briga das mulheres lá movimento feminista que diz que só o homem que é razoável então tiraram um bom pai de família e trouxeram a pessoa razoável que pode ser um homem ou uma mulher mas essas modificações em direção ao solidarismo é obra dessa escola nova que retoma o José eu gostei muito do teu trabalho achei excelente essa tabela e tudo é isso que é bom a gente começa um grão de areia e depois a coisa vai crescendo e vai vai criando uma nova configuração e é importante porque a gente vê que o trabalho deu frutos eu fico muito contente pelo grande aperfeiçoamento a essa primeira ideia que por necessidade eu tive e um quanto ao professor Sainudo que falou de um assunto que eu gosto muito eu não escrevi ainda mas eu já falei junto com o Fábio sobre isso num evento na OAB da responsabilidade pelo prejuízo a pessoa que está escrito num letreiro lá no cânion por exemplo só está em gramado ou em canela tem os cânions diz não pode descer porque dá enchente ou é proibido passar porque é perigoso e as pessoas violam isso e depois tem que chamar os bombeiros os helicópteros e tudo isso então eu digo eu não usei naquele tempo eu não tinha trabalhado a mitigação do próprio prejuízo e essa conta atual também e diz o título da palestra foi a responsabilidade civil pela não atenção ao perigo anunciado se anuncia que é perigoso as pessoas agora eu olhei depois a Marinha tem regras que as pessoas tem que indenizar quando a Marinha é movimentada por um ato que poderia ter sido evitado mas em outros lugares nem bombeiros nem nada disso tem regras porque eu sempre quero saber mas gasta uma fortuna não sei quanto que é a hora do helicóptero e pra andar lá no cânion alguém que sabia que não podia ir no cânion que chove e mata e muda eu nunca vi aquilo eu tenho muito medo daquilo eu conheço até a mal longe da beirada que eu não chego porque é muito alto e muito perigoso é incrível aquilo mas em quantidade de pessoas cada ano provocam acidentes por não prestar atenção então eles não deveriam provocar o dano esse fim de semana quando a gente foi salva no mar é função de salva-vida mas não precisa ir lá onde não é pra ir então essa função educadora também da responsabilidade civil e do dever de não procurar um prejuízo pra si próprio eu acho que é uma pontinha do assunto que ainda pode ser trabalhado eu agradeço muito sobretudo todas as demonstrações de carinho e adorei o evento acho que não terminou ainda quem mais vai falar agora o Fábio pode falar e depois o Fábio muito obrigado vamos tentar seguir a ordem de exposição acho que fica mais racional eu vou passar para o Gisele Eduardo até antes de passar para o Gisele Eduardo vou complementar a colocação que a professora Vera fez essa questão da convergência de sistemas de comum law civil law the best of two words a expressão que é normalmente utilizada ela para mim para mim e para o José Eduardo ficou bastante presente neste curso que fizemos na Universidade de Chicago me recordo muito bem nas aulas do professor William Robert digamos assim a ênfase dada aos aspectos convergentes entre os sistemas acho que nós estávamos lá várias pessoas do mundo inteiro todos preocupados querendo um sistema jurídico diferente e na verdade se notava a preocupação de tornar claro que os sistemas são muito mais parecidos do que parece são muito mais parecidos do que se imagina no primeiro momento e existe todo um movimento de tendência de convergência dos sistemas para mim esta impressão foi bastante marcante nessa última passagem lá para os Estados Unidos e aí eu já aproveito e já transmito aí passo a palavra para o colega José Eduardo que de repente pode até confirmar ou refutar o que eu estou afirmando imagina eu confirmo tudo e preciso falar antes aqui que eu não ganhei meu dia eu ganhei a semana eu ganhei um mês eu ganhei até o fim do ano com as palavras agora da professora Vera também não todos mereceram os elogios também dos demais colegas é que eu agradeço muito mas como todo mundo fez homenagem à professora Vera meu Deus eu vi esses elogios dela e ganhei até o fim do ano não tem corona que me vença agora mais depois dessa então fico muito feliz muito obrigado mesmo e bom meus comentários aqui são assim pontuais sobre as falas dos colegas dos meus amigos queria começar até para algumas coisas que até eu anotei do professor Fábio que ele disse aqui que eu achei muito interessante algumas críticas algumas coisas que até me incomodam assim como ou incomodam aí né porque primeiro essa ideia você aí cogitou da ideia do de por que que as cortes a corte francesa não está querendo aceitar essa ideia talvez da mitigação né negou recentemente tudo mais talvez o por que disso eu vejo que também talvez estou chutando né pelo que a gente imagina ser né de como funcionam as coisas que a gente tem parece um movimento muito grande eu vejo aí no mundo né de reparação integral do dano então a gente tinha falava só de lá muito tempo atrás é de dano patrimonial dano moral daqui a pouco aparece dano estético aparece dano existencial aparece dano moral coletivo dano social e vai dano 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 prejudica é é então daí assim a gente começa a ter dano para tudo quanto é coisa e de repente vem um pessoal aqui né vi de nós que começa a querer falar o contrário olha tá bom tem reparação integral mas veja bem a gente coloca o veja bem na frente fala assim não a gente vai ter alguma coisa que é evitável então não vai ter essa reparação depois assim pô você tá indo contra a onda né direta de todo mundo que fala dessa reparação então talvez eu penso aí que a gente tem também esse movimento contra majoritário talvez aí da responsabilidade civil que possa contribuir né um segundo ponto e daí é uma questão aqui que eu não entendo talvez me falte estudo me falte conhecimento histórico inclusive que eu não entendo é essa questão do prazo prescricional como assim a gente não tem a gente não tem um prazo prescricional da responsabilidade contratual expressa no código eu fico eu juro pra vocês né eu fico até gaguejando porque eu não me conformo que eu vejo artigo 205 206 eu leio eu releio eu viro de ponta cabeça eu falo não é possível que possa ser isso ser um esquecimento do legislador se é questão de tradição se é de costume o que que foi pip daí colocar um prazo prescricional contratual de 10 anos no mundo nosso contemporâneo que as coisas são tão rápidas né uma complexidade tal você espera 10 anos esperar a pessoa então 9 anos e 11 meses entrar com a ação e falar assim olha eu quero tudo agora aí todos os meus prejuízos e tudo mais pedir indenização e assim vai então pra mim é uma situação assim que não parece não fazer sentido e daí a gente tem esse problema né até quando vai ter que mitigar o dano né como o próprio professor Fábio falou e eu falo muito bem isso daí e que daí a gente tem que fazer aquele remendo né se você tem o remendo do problema dos 10 anos eu acho que a gente acaba criando um segundo remendo em cima a gente coloca um band-aid em cima do band-aid né que acaba sendo aquela ideia olha você sabia que se o dano fosse sendo agravado você tinha que evitar ou você tinha que mitigar então enquanto tiver possibilidade de evitar e mitigar você vai ter que fazer isso e daí óbvio eu imagino que acaba chegando uma situação aí que pode ser até desproporcional né pra pessoa e pro credor né nessa condição mas é que lá com aquilo que a gente tem em mãos né com as ferramentas que a gente tem na mão por enquanto a gente parece ter que trabalhar dessa forma eu imagino aqui que devia ter uma equiparação a responsabilidade extra-contratual três anos no máximo aí colocar cinco anos que vai lá eu acho que até cinco anos já ultrapassou muito tempo mas três anos no máximo prazo prescricional né e daí a questão também de ser mais uma defesa pro devedor mais uma forma né que isso é uma grande crítica do processo civil e no NCPC aí no novo CPC a gente esperava talvez uma revolução mas eles mantiveram aquelas reformas de 2004 2002 2006 parece que ficou tudo a mesma coisa o processo civil na parte de execução né e realmente acaba sendo uma nova defesa pro devedor e eu acho que aí digo aí de forma modesta também que eu acho que é uma forma que trabalha bem essa regra minha de razoabilidade que a partir do momento que você tem esses parâmetros você diminui também a força dessa alegação de que se devia mitigar não devia tudo mais porque você segue um caminho único se você não tem isso fica aquele negócio eu falo que devia ter mitigado outro fala que não fica aquele bate bola o juiz também vai dar praticamente uma opinião daí vai pro tribunal outra opinião se o Ministério Público tem que intervir no caso outra opinião e assim vai né então a gente fica acho que numa situação muito complicada aí justamente em razão dessa formatação do nosso sistema da fala do professor também José Tadeu achei muito legal eu vou dizer assim eu tinha também esse preconceito dessa ideia não digo preconceito mas essa ideia assim que a gente transforma tudo a brasileira e isso sempre é problemático né que a gente acaba distorcendo os institutos e tudo mais mas aí eu fico pensando veja a própria foi dada aí até como exemplo professora Vera tudo mais da Europa e tudo mais que quando eles aceitam incorporar uma ideia que vem de fora eles também transformam bastante para o sistema deles e a gente não fala que é a alemã a francesa a gente nunca coloca essa adjetivação na frente para o Brasil a gente coloca sempre a brasileira eu falo por que não se você faz a adaptação correta se você coloca o instituto em conformidade com o nosso sistema não vejo problema de ser a brasileira né o problema quando a gente incorpora sem fazer as devidas adaptações de qualquer jeito e força barra tem que encaixar o quadrado dentro do círculo é que nem aquelas brincadeiras de criança de pecinha que a gente fica tentando forçar o que não cabe né então aí eu acho que vejo um problema sério mas se não se a gente faz adaptação não vejo problema o que pode ter talvez problemático aí talvez em alguns ramos do direito daí eu vejo o problema principal no direito penal no processo penal aí porque daí a gente tem alguns princípios né de proteção ao acusado tudo mais que se você talvez levantar essa ideia da mitigação talvez aí então você possa condenar uma pessoa com maior intensidade ou até mesmo absolver sobre determinados fatos típicos aí que não deveria ter tido absolvição né ou redução da pena não sei aí dizer teria que dar também estudar um pouco a fundo não sou professor de direito penal só fico de curioso vendo notícia de direito penal relembrando o fato típico licita e culpável né mas eu imagino aí que no direito penal é um pouco mais problemático direito civil direito administrativo melhor dizendo os outros ramos do direito parece que é muito mais simples né e eu vejo aí no caso dos contratos administrativos que foi levantado eu acho que aí a gente tem até o artigo 54 da lei 8666 de licitações que fala que então nos contratos administrativos vai aplicar a própria lei 8666 né e aplicar supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e das disposições de direito privado então não vejo porquê ter um problema de aplicar nos contratos administrativos especificamente agora é doutor é João Sanhudo falou fez uma pergunta aí dificílima que a questão no contágio do covid de daí então se tem que utilizar e se pode forçar a pessoa a fazer o tratamento ou não eu vou mais do que dar uma resposta pra falar aí de mitigação eu acho que a gente pode ver talvez a questão sobre um outro viés porque a gente se preocupa muito com a ideia da autonomia privada né eu não posso me submeter a um tratamento forçado e tudo mais mas a gente não tem também aquele princípio geral do direito de não causar dano a outrem né e daí então numa doença contagiosa que pode levar a óbito problemática como é o caso do covid será que não deveria aí prosperar a ideia de não lesar a outrem ao invés da autonomia privada e por isso então você poderia exigir que essa pessoa se submetesse ao tratamento ou então a vacina não sei aí qual seria o caso específico eu imagino que talvez a gente poderia ter uma saída por esse lado ao invés de pensar até eu acho complicado pensar na mitigação né a mitigação aí eu acho que até seria ineficiente ou parcialmente ineficiente porque você tem que mitigar um pouco seu dano não ser obrigado a submeter ao tratamento para não prejudicar a coletividade né para ter o funcionamento do bem comum da sociedade então eu imagino que talvez a resposta saída seja muito mais por esse caminho mas vai saber o que vai acontecer porque eu tenho certeza que saindo essa vacina saindo o tratamento isso aí vai chegar no STF ele vai ter que se manifestar e sabe lá Deus o que vai acontecer nesse julgamento tá bom é isso aí obrigado muito bom nós que agradecemos José Eduardo de imediato vou passar então para o professor Fábio muito bem depois das duas brilhantes das brilhantes intervenções dos debatedores e dos e dos colégios que me precedem na minha tarefa fica bem facilitada em primeiro lugar eu eu digamos me filio né a o que foi externado efetivamente o direito brasileiro ele tem um histórico de diálogo com os ordenamentos jurídicos estrangeiros como muito bem lembrou a professora Vera isso está na nossa tradição ela resgatou muito bem as contribuições do professor Clóvis Cor Silva sobre esse ponto da doutrina portuguesa a herança do direito português na nossa tradição não só acadêmica como praxista né na aplicação do trabalho jurisprudencial isso nos acompanha e é da nossa tradição ela também ilustrou muito bem com a referência a figura do professor René Davi e eu gostaria só de contribuir ampliando né porque isso também tem a ver com a tradição acadêmica brasileira no sentido em primeiro lugar da missão francesa né porque a a nossa a instituição não quero fugir do tema mas a instituição da nossa academia da academia brasileira está ligada efetivamente principalmente a vinda da missão francesa Clóvis Lévi-Strauss etc e outros né Braudel a sociologia escola sociológica todos eles estão ligados à missão francesa na primeira década na segunda década do século passado que contribuiu pra isso ao mesmo tempo nós também temos uma influência italiana cito dois nomes que marcaram o nosso direito que foi Liba mestre do nosso do processualista Buzayt autor do Código 73 e também Ascarelli que é um mestre do direito comercial da escola de São Paulo Emílio Pett que esteve na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também merece estar a vinculação a essas ideias elas sem dúvida permearam e não podemos deixar de lembrar o nosso Tobias Barreto que por outro lado contribuiu também por uma terceira vertente que é o direito alemão inclusive que conduz a inspiração do professor Clóvis que conduz a tanto cidade então vejo que isso realmente permeia o direito brasileiro e explica sobremaneira a influência e a sorte a fortuna melhor dizendo do instituto da figura que nós estamos tratando aqui eu queria também lembrar um pouco que essa figura que realmente eu aqui quando penso na professora Vera eu associo a Yering porque no caso o Yering é um dos grandes gêmeos do direito no sentido que foi o que inspirou que entre aspas bolou a culpa contra a Yen mas é bem verdade que nesse caso que eu até faço questão falando tanto em professores porque eu não quero cometer injustiça e o professor José Eduardo que tem esse assunto na ponta da língua talvez me corrija mas o leading case ligado à nossa figura dever de mitigar o dano foi apreciado pelo STJ pelo professor e desembargador convocado Vasco pela justiça foi aqui do sul foi aqui do sul do Rio Grande do Sul e a rua do Coves o Gaúcho tem a tendência de achar que tudo vem do Rio Grande do Sul mas não é verdade mas o fato é que para quem está escutando de onde se trata mas o fato realmente é um caso até do Paraná o 758 o recurso 758-518 de 2010 que foi então o desembargador convocado Vasco da Argentina o relator do caso que invocou essa figura citando no acordo a contribuição acadêmica da professora Bela as situações se conjuntam e era um caso justamente em que a parte demorou tardou para entrar com a ação de reintegração de posse e pleiteava o dano pela ocupação do terreno então o STJ considerou que tendo em vista a dilação do tempo não cabia em toda sua extensão a indenização pela ocupação do terreno se não me falha a memória então só queria pontuar e fazer essa homenagem ao professor Vasco que foi inclusive paranímpico da minha turma na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em linha com os colegas debatedores então eu me filio a posição do professor José Tadeu eu não sei nesse sentido sem dúvida alguma essa flexibilidade essa abertura do direito brasileiro é salutar mas também é muito salutar mas em linha também com as questões colocadas pelo professor Sainudo de modo muito feliz muito oportuna eu me pergunto se em alguns casos efetivamente nós não teríamos aqui o uso do Dede de Mitigadano na feliz expressão final da professora Vera como um certo argumento didático e retórico pelo juiz porque eu aqui invoco o célebre exemplo de Potier da Rés do animal revenerado se é indicado ao paciente que ele deve fazer o tratamento e ele não faz me parece quer me parecer que nós poderíamos resolver o problema com o nexo causal eu saliento não quero ser uma voz dissonante divergente o dever de Mitigadano não pode servir para não deveria servir ele não deveria servir como uma figura que de alguma certa forma atenua eclipsa contribui para um certo esmaecimento no recurso da figura do nexo causal que é de alta complexidade que é de alta complexidade um dos temas mais mais árduos de tratamento de tratativa na responsabilidade civil então esse é o ponto que eu queria chamar a atenção e pontuar aos colegas e realmente também foi muito feliz o comentário e também aqui quero fazer uma homenagem porque justamente nesse caso dos simicultores é um caso oriundo aqui da nona câmara civil cuja relatoria foi a do desembargador Eugênio Fakini Neto um dos mais ilustres e autorizados estudiosos da responsabilidade civil no nosso estado na nossa academia e aí exatamente o que acontece a invocação da figura conduziu a uma redução exatamente da indenização os produtores eles tiveram para aqueles casos em que poderia se usar o gerador uma redução da indenização então eu concluo agradecendo e de fato pontuando a relevância desse painel para o estudo desenvolvimento do caso que é uma do caso objeto de escolha o dever de mitigação do tânico que é um dos temas realmente de maior atualidade nós podemos ter no âmbito do direito contratual da responsabilidade civil do direito da obrigação contemporânea muito obrigado eu posso fazer um comentário posso fazer um comentário claro fica à vontade ah não é que essa obrigada dá para ouvir o José Tadeu José Tadeu falou nessa questão do a brasileira e tal doutrina estrangeira importada ela muda um pouco porque se adaptam ao direito brasileiro mas isso é um ponto quando eu dava aula na graduação eu sempre mostava para os meninos as meninas tudo gente muito jovem comparado com a moda os compradores de moda e fotógrafos os desfiles eles assistem copiam para o direito para trazer para o Brasil a moda nos grandes desfiles europeus e americanos mas é claro que aquela moda nunca é exatamente copiada no Brasil porque as mulheres brasileiras tem um tipo físico diferente tem um gosto diferente gosta muita coisa ao mesmo tempo colorido etc e o direito como é produto cultural a moda também é produto cultural se adapta um conceito se adapta ao a sociedade brasileira ao direito brasileiro então não é eu acho assim uma espécie de desprestígio que não cabe dizer que o conceito é utilizado a brasileira não é um desprestígio ao contrário ele se algo da como um conceito da comum law muito adaptado a civil law que não é fácil e de acordo com o que a gente já tem aqui no direito brasileiro eu acho que é uma comparação que quando a gente trata com gente muito jovem fica mais claro para eles todo mundo as meninas sobretudo hoje só tem quase meninas na faculdade se interessam pela moda e é exatamente isso ninguém diz que o casaco a brasileira casaco do Lagerfeld que já morreu mas era meu ídolo adaptado casaco Lagerfeld a brasileira ninguém diz isso diz que é inspirado do Lagerfeld etc e o dever de mitigar o prejuízo e tantos outros conceitos que nós importamos adaptados ao nosso civil law e as nossas necessidades não é desprestígio nenhum é o contrário é isso para isso obrigado não ganhei nada para fazer essa defesa mas é eu acho que eu penso isso e por que que a gente sempre tem que se rebaixar a gente tem que se elevar até na linha do que a senhora está colocando na verdade nós não nos conta muitas vezes que na área jurídica no Brasil nós estamos passando por uma verdadeira revolução tecnológica nós estamos eu digo isso sem medo algum de errado pela própria vivência que eu tenho tido nas viagens ao exterior e contatos com colegas acadêmicos que atuam no exterior nós estamos num patamar muito superior em termos de uso de tecnologias na área jurídica do que os Estados Unidos do que muitos países europeus quando eu vejo situações que colocam com relação à eleição dos Estados Unidos e me dou conta do estágio que está o nosso sistema eleitoral brasileiro é algo assim não vou dizer que o nosso sistema não seja perfeito não possa ocorrer férias mas nós atingimos um estágio uma maturidade de desenvolvimento muito elevada e em termos de uso de tecnologias de sistemas jurídicos de inteligência artificial bom o José Tadeu e o Silvio estão aqui talvez vocês não conheçam mas nós temos sistemas sistemas de inteligência jurídica nós temos usado em conexão com o próprio EPROC aqui na quarta região que são assim de vanguarda muito à frente do que acontece em outros países me recordo novamente retomando o exemplo da última viagem nos Estados Unidos esse próprio professor que eu estava colocando me recordo que no intervalo entre uma aula e outra eu estava trabalhando online em um processo lá nos Estados Unidos aqui no EPROC usando o SAP e o professor olhou aquilo conversando com ele e ficou impressionado disse que nos Estados Unidos eles não têm um mecanismo de um grau de informatização tão elevado quanto eles estavam vendo no Brasil aqui no Brasil nós temos às vezes esse complexo de inferioridade assim mas em muitas áreas nós estamos muito à frente estamos exportando conhecimento digamos assim eu até ia fazer algumas ponderações com relação à análise econômica da responsabilidade civil Fábio mas vai ficar por outra oportunidade vamos escutar o José Tadeu e o João Paulo que eles vão contribuir mais do que eu Tadeu na verdade o que eu tinha que contribuir o que eu achei que poderia de alguma forma contribuir eu já comentei Eugênio só gostaria de reforçar essa importância que existe nesses debates nós juntamos aqui a professora Vera a professora Eduardo talvez nunca tínhamos a oportunidade de estar juntos debatendo esse assunto e quando estavam comentando foi surgindo na minha mente uma série de casos da AGU que poderia ter usado ou que eu posso utilizar no futuro e acredito que os colegas que estão em casa ou que estão lá assistindo também tem essa mesma sensação o senhor também que está lá é muito bom para a gente ter essa oportunidade que a escola nos proporciona de ouvir ideias novas de ter esse incentivo de continuar pesquisando de continuar na academia então gostaria de só finalizar comentando sobre isso Obrigado Tadeu Sanhudo eu também depois de tudo tudo que foi falado pelas eminentes doutores especialistas na matéria só nos cabe aqui é é parabenizar a escola pela iniciativa de reunir esses professores tão conhecimento tão elevado e ter trazido tantas informações importantes e mesmo que não seja um tema e por natureza decorrente do direito um tema vamos dizer assim em que se chegue um denominador comum que seja um acerto há discordâncias há discrepâncias em relações a vários aspectos o importante é que a gente venha discutir isso venha trazer vamos dizer assim uma reflexão sobre esse tema tão tão importante muito obrigado mais uma vez e parabéns todos nós que agradecemos bom na verdade nós acabamos passando 10 minutos do horário mas foi eu pelo menos não senti a tarde passar eu também não foi algo muito gratificante assim tem a impressão que para boa parte dos colegas que nos acompanharam também eu já vou dando encaminhamento ao encerramento do evento agradecendo e novamente com uma honra muito grande pela escola da AGU recebê-los e já se alguém quiser fazer alguma manifestação final deixou à vontade senão nós já vamos fazer um encaminhamento do encerramento mas eu posso dizer que foi uma tarde muito agradável muito bom convivial como se diz em francês convivial eu adoro eu adoro esse sistema é muito bom a gente está junto e cada um no seu cantinho sem covid que é ótimo perfeito então então novamente a escola da AGU agradece a participação dos panelistas debatedores e todos que prestigiaram o presente evento e espera contar com a participação dos colegas nos próximos eventos do programa escola da AGU em casa em especial amanhã a partir das 9h30 nós vamos ter um evento sobre a reforma tributária a unificação da tributação do consumo e impacto federativo que terá a busca e participação do nosso advogado geral da União ministro José Levy do Amaral novamente foi meu aluno também também foi agradecemos a todos pela participação e até a próxima oportunidade boa tarde muito obrigado a todos até logo gostei muito do evento do evento deu bem ai eu fiquei cansada não tudo já para ver tudo se deu tchau olha só agora vai aqui e aí Obrigado.